Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um MPCast, lembrando que o nosso intuito aqui nessa gravação, nesses minutos que a gente passa junto, é sempre você tirar um aprendizado de vidas, marketing digital e negócio para poder aplicar aí hoje na sua realidade e gerar transformação para você. E o convidado de hoje, estou bem feliz, é o João Kepper, obrigado por estar aqui, amigo. Bom, demais. O Kepper, a biografia dele é grande aqui para poder citar tudo, ele é autor de novos livros, é investidor, é CEO da Bolsa Nova, uma empresa que investe em startup e tem mais de 1.500 empresas investidas. É pai de dois grandes empreendedores e um deles, inclusive, já veio aqui, foi o Davi Braga, em breve o Theo Braga vai vir também. Foi premiado quatro vezes como o melhor anjo investidor do Brasil pela Startup Awards. The books on the table. The books on the table. E ainda da zoeira. Então o papo de hoje aqui vai ser bem descontraído, obrigado por estar aqui com a gente. Pô, Marcos Paulo, bom demais. MPCast. Eu quero começar dizendo duas coisas. Primeiro que são três empreendedores, tem a menina também, a Maria. Ah, é verdade. A Maria. E dizer que eu vim copiando você. Mesmo sapato, a mesma cor da calça, só errei na cor da camisa. É porque você é um jovem que me inspira, então tem que... Quando eu vim na sua casa, eu tenho que entrar em rapport com você. Entrar em rapport, conexão. O que é rapport? Vamos começar com esse primeiro? O rapport é quando você quer se aproximar de alguém, você quer conversar, você quer dominar um assunto. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar em rapport. Se a pessoa está de braços cruzados, você também cruza. Se a pessoa está com a perna assim, você também faz. Mas como é que você faz isso? Sem ela perceber, você domina. Você cruza as pernas e daqui a pouco ela cruza também. Então, primeiro você faz o que ela faz, depois você muda de posição e ela vai terminar mudando também. Então, isso é a técnica de rapport, que é antiga, inclusive. É antigo, quando os dois cérebros entram na mesma frequência e fica espelhado o comportamento e nem percebe. Esperar o comportamento, exatamente. Exatamente isso. Eu, quando era mais novo, com 18 anos de idade, eu vendia imóveis, era corretor. E aí, quando eu ia abordar os clientes ou ia fazer uma reunião de negócio, eu sempre entrava no escritório do cara e procurava os elementos que eu podia puxar um ponto em comum para criar mais conexão. E no final disso, decorreria em ter rapport com a pessoa e ela acabar vendo credibilidade de mim para poder fazer as vendas ali. Muito novo, 18 anos, atendendo empresário de 35, 40, 50, 60 para vender imóvel, passa uma certa insegurança. Como é que esse cara novo desse jeito vai me dar segurança jurídica na transação imobiliária? Um ponto de conexão. Um ponto de conexão. Então, se eu vi uma foto dele pescando, alguma coisa, eu falo, você gosta de pescar? O cara gosta, eu falo, eu também gosto. Dois meses atrás, eu estava no Mato Grosso pescando. Então, eu buscava os pontos de conexão que tinha na minha história também para poder ali criar similaridade com ele, familiaridade e a gente se gostar mais e desencadear no negócio. E você fez isso comigo hoje, você chegou e falou, uai, nós estamos comendo sapato. É. Muito bom. Ó, vamos falar um pouquinho de investimento, vamos falar sobre startup, vamos falar sobre equity. Vamos falar sobre marketing digital. Vamos falar sobre marketing digital, vamos trazer esse contexto aí. Eu entendo tudo de marketing digital. O marketing digital é importante para os seus negócios hoje? Cara, sempre é. Eu acho que você, a primeira, acho que o mais importante é você saber se comunicar, saber se portar, saber quem você é, ter aquele autoconhecimento, autorresponsabilidade. O marketing, ele vem depois disso, né? Então, essa identidade do que você quer para a vida, do que você quer fazer, do que você quer vender, do que você quer comunicar, é mais importante do que efetivamente o marketing digital. E o marketing digital vem na sequência, né? A partir do momento que você sabe qual o problema que você resolve, e isso é muito do mundo das startups, né? As startups resolvem problemas. Então, se você sabe qual o problema que você quer resolver, fica mais fácil o marketing. Kotler já dizia, se o marketing for bem feito, a venda acontece depois, de forma automática. Tem muitos negócios que você não vende. Por exemplo, o Spotify. Você não vende o Spotify. Alguém te vendeu o Spotify? Não. Então, pronto. Porque o marketing do Spotify é tão perfeito que ele gerou uma necessidade e se tornou essencial para a tua vida. O que eu digo no marketing é isso. Se você é essencial, se você resolve um problema, o cara vai comprar. Então, por que as pessoas usam esse artifício? Porque, efetivamente, quem é essencial se dá melhor. Porque a venda orgânica acontece e depois você impulsiona essa venda orgânica através do marketing digital. Então, o marketing não é só tráfego. Não é só empurrar. Eu não entendo nada de marketing impulsionado. Mas eu entendo muita coisa do marketing orgânico, daquilo que é natural, daquilo que as empresas precisam fazer para atender as dores do cliente. O marketing que é impulsionado, que é o tráfego pago, ele nada mais é do que um catalisador, um acelerador de resultado. Se o inorgânico não estiver indo bem, com certeza no tráfego pago também não vai ir. Então, isso é normal, né? Se no orgânico não está bem, não acontece a venda, né? É normal, porque o marketing não faz milagre, ele não pega aquilo que é o tráfego pago, perdão. Ele não faz milagre, ele não pega aquilo que é ruim e transforma em bom. Ele é um potencializador. Se você faz uma boa entrega de um produto ou de um serviço, e você põe tráfego pago em cima disso, você potencializa o número de pessoas que vão ter contato com aquilo. Se é um péssimo serviço e faz tráfego pago, você vai ter um resultado negativo, porque vai ser mais pessoas insatisfeitas. E as pessoas têm a falsa sensação de que, se eu pôr tráfego, meu negócio vai estar resolvido. Pode até vender, mas depois o churn é alto, né? O churn, é. Vamos lá, a gente vai ter vários termos técnicos hoje, porque é um mundo um pouquinho, não distante, mas um mundo paralelo em relação ao marketing digital, que é o mundo de startup. A gente vai entrar nisso aqui, sobre recrutar investimento. Você que tanto quer um investidor, hoje você vai aprender o que você precisa ter para atrair um investidor aqui no nosso papo de hoje. E aí vai surgir alguns terminhos técnicos aqui. Quem sabe eu saio daqui com o investimento do Marcos Paulo. Vai, isso é fácil demais de acontecer. Você já tem relacionamento comigo. Eu já confio 100% em você. Tem credibilidade. Você faz demais de acontecer. Você já investe comigo, aliás. Na bossa? Ainda não. Você não investe lá? Vamos investir hoje. Não acredito. Não acredito. Vamos investir hoje. É possível. Bom, qual foi a pergunta? A pergunta é a seguinte. Ah, do churn. Você falou um termo. O que é churn? Churn é cancelamento, cara. Você faz uma venda do seu produto, do seu infoproduto, vende lá em 12 meses, em 10 meses. Aí o cara, no terceiro mês, cancela. Pede o chargeback do cartão. Acontece isso? Acontece isso. Ah, então. Por que que ele cancela? Porque a entrega não foi bem feita. Ou porque é um produto sazonal pra ele, ele não teve mais necessidade. Então eu tenho a Panda Vids. Mas isso é o churn normal. É o churn normal. Normal. Que é até 5% da sua venda. Exato. Às vezes o negócio dele morreu. Às vezes ele parou de fazer o negócio, ele aposentou. Aí ele vai ter que cancelar as ferramentas. Agora o que não é normal é o cara, não tem nada, nenhum desses fatores, vai lá e cancela porque você prometeu algo a mais e não entregou a menos. Perfeito. O Kepler, qual que é o modelo de negócio que define uma startup? Tem gente que acha que tem startup e não tem. Tem gente que pensa que o modelo de negócio é tradicional, mas está mais pra startup. O que que define uma startup? Uma startup é assim ó, é um negócio que se repete de forma escalável. E o que que é escalável? É você aumentar a receita, se aumentar a despesa proporcional. Aí você diz assim, ah, um infoproduto o cara vende várias vezes, é escalável. Eu não acho. Eu acho que é parcialmente escalável. Certo. Por quê? Porque o infoprodutor muitas vezes depende do cara. Depende do infoprodutor. É um professor que ensina determinada coisa. Então depende dele. Se ele morre, a aula fica gravada? Fica. Mas durante quanto tempo tem essa perenidade? Não tem perenidade. Não tem. Eu digo que o infoprodutor não tem perenidade. Ele ganha dinheiro, faz muito dinheiro, mas se acaba, se ele fica doente, se ele morre. Ou se o negócio enjoa, se ele não inventar coisas novas, para de vender. E aí o churn acontece também por isso. A startup não acontece isso. Não acontece isso. A startup, o negócio dela, é aquilo que eu falei no começo. O foco dela é resolver uma dor de um determinado segmento. Então, por exemplo, um exemplo simples. Um médico, uma clínica, chega um paciente lá e quer fazer uma cirurgia. Certo. Aí o cara não tem o dinheiro. Ele precisa parcelar. Uma startup vem e diz assim, eu parcelo para você e pago a vista. Isso é um serviço, uma camada de serviço. Por quê? Porque ele identificou uma dor que o paciente tem, que o médico tem, que a clínica tem. E ele resolve esse problema. Então, uma startup sempre entra com uma camada de serviço, com uma plataforma de negócio para resolver efetivamente uma dor que existe no mercado. Então, a startup procura sempre atender e solucionar problemas que existem. E o Airbnb, o que faz o Airbnb? Ele aproxima quem quer locar um apartamento, ou quem quer morar, ou quem quer viajar, com quem tem um apartamento e quer locar. Então, ele aproxima, é uma plataforma que conecta as pontas. O Uber conecta os pontos. Então, sempre resolvendo um problema. O Airbnb ainda pode ser considerado uma startup? Chega um determinado tamanho que já muda de nome? É uma startup, ela tem um prazo de 10 anos. Ela tem uma jornada de 10 anos. Então, quando ela vai chegando... O que define que ela não é mais uma startup? Não é só porque é digital, não é só porque é escalável. Mas quando uma startup começa a pagar dividendos, por exemplo, começa a distribuir, abriu oferta pública, ela perdeu a razão de reinvestimento. Perdeu a razão de não... Isso é mais um conceito das startups. De reinvestir. De reinvestir. De não pagar dividendos, de reinvestir e de pensar no longo prazo no equity, que é um assunto que é bacana a gente comentar aqui. Então, uma startup, ela é um modelo... Só para concluir o raciocínio. É um modelo de negócio que se repete de forma escalável e condições total de incerteza. O cara que monta uma startup, ele não tem certeza de nada. O que o empresário... Qual a diferença do empresário para um empreendedor de startup? O empresário quer ter certeza de tudo para poder montar o negócio. Então, o que ele faz? Ele aluga um ponto, compra mesa, cadeira, estrutura, fachada. Para ele, o prédio, o que importa. Para uma startup, o que importa é o problema que ela está resolvendo. Primeiro, para depois ela procurar um escritório para ficar. Ou qualquer coisa nesse sentido. Você percebe a diferença? A startup é bem mais volátil do que o negócio tradicional. Muito mais. É simplesmente uma camada de serviço. O cara diz, vou montar um e-commerce e eu tenho uma startup. Não, o e-commerce não é uma startup. Não é isso. Não é isso que define. O que você quer dizer com camada de serviço? Você tem, por exemplo, uma padaria. Certo. Você cria uma camada de serviço de vender pão por assinatura. Certo. Você não vende o produto. Você não faz o pão. Você não faz o pão. Mas você vende o pão de outras pessoas. Pão de outras pessoas. Você bota lá na sua camada de serviço o pão de outras pessoas. Isso vale mais do que a padaria. Vale mesmo, com certeza. É uma startup. Uma startup. Uma startup. O que acontece? A startup tem um valuation. Ela tem um valor de mercado. Que é baseado em vários fatores que a gente pode discutir aqui. Mas quando ela tem um valor setado, investidores olham esse valor hoje, enquanto esse valor pode ser lá na frente. Vou te dar um exemplo claro. Eu entrei numa startup que vende roupa usada. Roupa usada. Roupa usada. Tipo um brechão online. Brechão online, exatamente. Quando eu investi, ela era uma salinha bem pequena. Tinha uma arara com algumas roupas do próprio fundador e da mulher dele e dos amigos. Então ele fez um site para vender essas roupas usadas. Esse brechão online. E começou a vender e tal. Investi. Entrei junto. Tinha um valor de um milhão e meio. Quatro anos depois, fazendo a história longa curta. Tem uma jornada aí, né? Cresceu absurdamente esse modelo de brechão online. E nós vendemos para lojas Renner. Por mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Entramos. Entrei com valores de um milhão e meio. Sempre por mais de 100 milhões de reais. Por quê? Seu dinheiro multiplicou em quantas vezes? Muitas vezes. Uns 90 vezes. Uns 90 vezes. Uau. Isso pela bolsa nova. Isso pela bolsa nova. Mas por quê? Mas era meio pessoa física, tá? Depois eu levei para a bolsa nova. Mas por que a loja Renner de roupa nova comprou uma startup de roupa usada? Você tem ideia por quê? O que é que ela queria? Ela queria os dados do comprador. Também. Queria distribuição. Ela queria também a tecnologia. Queria tecnologia. Queria distribuição. Queria os donos que estão ali, que é uma mão de obra qualificada pra caramba. Totalmente qualificada. Então ela queria os dados dos clientes que já eram assinantes dessa plataforma. Queria o canal de distribuição de venda online, que talvez ela pode até ter o dela, mas não é tão bom quanto esse. E seria mais um canal de venda. Queria adquirir os fundadores, porque são empreendedores. Talentos, né? E talentos custam caro. O que mais que ela queria? Encurtar o caminho. E sabe o que ela queria? Ela queria abrir um novo canal de competição que a Shen, a Riachuelo e ninguém foi. Que é roupa semi-nova. Roupa semi-nova. Pode falar o nome dessa empresa? Claro. Rene? Não, o nome da empresa pequena. Repassa. Repassa? Existe o site, tá no ar ainda. Repassa.com.br, clica aí. Repassa.com.br. Pode botar sua... Não quer mais essa jaqueta? Bota pra vender. Repassa ela pra alguém. Repassa pra alguém. Uau, genial. E começou como esse negócio? Assim. A ideia do fundador montou um site pra vender a roupa dele. Quanto ele gastou no começo, você sabe? Nada. Acho que eu entrei com 100 mil, 150 mil, sei lá, no começo. E ele no começo era só o computador, celular e as próprias roupas? E a Arara com um pouquinho de roupa. Então as startups que são vendidas ali como 100 milhões de reais começam com... Nada. Valor investido de zero. Zero. Começa com a ideia do dono que é coragem. Porque ele resolveu um problema. Ele tinha uma roupa, precisava vender, precisava fazer dinheiro com aquilo e criou um site pra resolver o problema dele. Ele criou um site, ele nem fez aplicativo, né? Depois chegou nesse nível. Depois não, depois foi... Mas no começo era só aquilo mesmo. Por que a tecnologia tá 100% ligada às startups? Vamos lá. Então, a tecnologia não tá 100% ligada às startups. A tecnologia faz... Você tem algum case? A tecnologia é meio, tá, Marcos? Não é fim. O cara diz assim, eu preciso da tecnologia pra eu ir... Não. Cara, você é meio. O que que... O modelo de negócio que é o fim? Então, por exemplo, vinhos. Vinho por assinatura. Alguém imaginava comprar vinho por assinatura? Não. No passado, não. No passado, não. Hoje é normal. Hoje o mercado livre é normal. Mas a tecnologia é meio. Não importa se é desenvolvido em A, B, linguagem A, B, C. O que importa é resolver o problema, velho. O que importa é funcionar. Tá? Não tem mais esse negócio. Ah, porque... Como era antigamente, milhões e milhões em tecnologia. A empresa parava um CPD. Isso aí, hoje não tem mais isso. É tudo nas nuvens. Um celular tem mais capacidade que muitos computadores. Quando que começou os seus startups no Brasil? No Brasil... A partir de que ano? Não. Então, eu comecei em 2009 a investir em startups. Certo. Mas só que eu tinha empresa que era um e-commerce de ingresso. Eu não sabia que era startup aquilo. Então, o conceito de startup, ele ficou mais popularizado em 2014 para 2015. E meu livro, Smart Money, que você citou, foi o primeiro livro em português que falou desse assunto. Todos os livros eram em inglês. Então, eu fiz um livro. Por isso, ele tem 12 milhões de cópias. Uau. 12 milhões de downloads e cópias e etc. Quem é isso? 5% do Brasil. É, pô. 12 milhões é muita coisa. Muita coisa. Então, eu fico muito... Muita gente me aborda. Pô, seu livro me ajudou. Você me ajudou muito. Às vezes, eu nem sei, né? Porque eu não sou um... Eu não me considero um influenciador digital. O digital, ele serve para propagar aquilo que você faz na atividade sua principal. Minha principal atividade é ser investidor e empresário. Então, eu faço isso nas minhas e nos meus negócios. O digital veio por conta disso. E também conferências e também livros. Isso vai ajudando você a popularizar aquilo que você faz no seu dia a dia. Como que você descobriu que o que você tinha era um startup lá atrás? O que que te levou a essa ficha? O investidor me falou. Na verdade, o modelo de startup eu não tinha. O que que era o modelo de startup? Para você entender, eu preciso te contar o que aconteceu. Pode contar. Eu fui buscar investimento para um e-commerce de ingresso. Ingresso. Tipo um Simpla da vida, um Evertoon. Por exemplo, é um ingresso.com. Ingresso.com da vida. Vendi ingresso B2C. Vendi ingresso para consumidor final. O cara que ia na festa. Então, eu divulgava a festa e vendia o ingresso. Era só festa naquela época. Eu não tinha esses eventos que tem hoje e tal. Era show, essas coisas. Era show, show, Ivete Sangalas. Aí, eu queria expandir. Tinha um bom faturamento. 50 milhões por ano. Que isso? A ingressa é legal. Tinha quatro escritórios. 70 colaboradores. Era um negócio legal. Gerava caixa. E aí, eu marquei uma reunião num fundo de investimento. Não sabia o que era startup. Que investia em e-commerce. Eu fui lá e o cara disse assim. Qual é o teu custo de equição de cliente? Qual é o teu CAC? Você não sabia o que era? Não sabia o que era o CAC. Eu disse, mas por que você quer saber o CAC? O que é CAC? Eu sabia. E aí, no final das contas, tudo que eu mostrei para ele foi escritório, funcionário fardado, mesa, cadeira, carro plotado, essas coisas. Mentalidade tradicional. Mentalidade tradicional. Então, foi ali que eu entendi que a mentalidade é que muda de um startupeiro, de um cara da nova economia. Porque não é mais startup, é nova economia. Qualquer empresário precisa entender a nova economia. Não dá para... Ah, porque esse startup é longe de mim. Não, cara. Você precisa saber que não é sobre o seu prédio, o seu escritório, mas sobre os seus resultados. É sobre o problema que você resolve. E aí, eu vi. Ele perguntou qual é o meu custo de aquisição de cliente. Era muito alto. Ele já tinha feito a conta. Por quê? Porque eu divulgava a festa dos outros e vendia o ingresso. Aí, ele perguntou, fez uma pergunta para mim. Por quê? Ao invés de você vender o ingresso, por que você não aluga seu software para o dono da festa, para que ele bote a cara dele e ele venda o ingresso dele? Eu disse, hã? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Não. O sistema é seu. Você vai ter a engine, ou seja, a ferramenta. A engenharia ali. A engenharia. E você vai ganhar uma comissão muito menor por transação. Você tem zero risco. Zero risco. Zero custo. Então, eu saí de quatro escritórios, oitenta, setenta pessoas, para um escritóriozinho desse tamanho, com três colaboradores. E tinha mais lucro no final do bolso? Muito mais lucro. Passei a ganhar dinheiro pra cacete. Porque o dinheiro começou a trabalhar pra mim. Quer saber o que é isso? Eu não tinha mais esforço nenhum pra ir atrás, vender. As empresas vêm atrás de mim, pra usar meu sistema. Porque o dinheiro começou a correr atrás de mim. Eu comecei a fazer dinheiro sem ter esforço. Ganhava menos taxa. Mas aí que eu engano do empresário. O empresário querendo fazer faturamento. Faturamento. Muitas vezes faturamento não é lucro. Certo. Muitas vezes ele vende o almoço e come o jantar. Então, cara, e era o que eu fazia antes, né? No B2C. Eu tinha um faturamento, mas não era lucro. Não sobrava porque eu gastava muito. Você sabe quantas vezes o seu lucro aumentou fazendo essa simples mudança? Cara, eu me lembro... Velho, foi absurdamente. O dinheiro de verdade foi um absurdo. Então, o mais difícil foi quebrar a barreira da minha mentalidade de procurar um concorrente. Procurar o dono da festa. Eu uso o meu sistema. O cara, eu não vou te pagar nada. Não, você vai me pagar por transação e tá tudo certo. Se você vender, você me paga uma taxinha. Se não vender, eu não pago nada. Se não vender, eu não pago nada. Aí os caras, caramba, eu gosto do teu software. E aí você bota a minha cara? Não bota a sua cara? Eu fico escondidinho aqui no final só por questão jurídica. Powered by. Mas nada. E foi o white label que a gente chama hoje, né? É o modelo white label que hoje é comum, mas não era, né, velho? Então, isso foi em 2009, 2010. E o cara investiu em você no final das contas? Não, aí o que aconteceu. Esse cara, ele me convidou pra... Não investiu em mim. E me convidou pra investir junto com ele numa empresa de ingresso também. Lá, nos Estados Unidos. E aí eu entrei com ele. Eu fui lá pra pegar dinheiro e terminei deixando. Um pouquinho, 25 mil dólares. Depois essa empresa foi vendida por 100 mil dólares. Quer dizer, a minha parte por 100 mil dólares. Ganhei quatro vezes. Ganhei quatro vezes. E quanto tempo? Doze meses. Doze meses. Esse dinheiro nunca mais voltou. Aí eu saí investindo lá mesmo e eu até hoje estar lá. Ah, essa foi sua semente de todo investimento? Foi. Começou aí. Uau. Foi aí que eu comecei. Aí aqui no Brasil ele me deu uma dica, tipo assim, cara, vai nas universidades, vê os projetos que tem lá e ajuda os empreendedores a... Investe lá 10 mil, 5 mil, faz contrato de papel de padaria. Aí comecei a fazer, cara, e deu certo. Boa. Lindo. Vamos pegar esse contexto aqui, então. Vamos fazer duas coisas. Se eu fosse um jovem hoje querendo abrir uma startup, que os conselhos você me daria? Tipo, cinco pontos que eu não poderia errar, ou cinco pontos que eu teria que me atentar. Essa é uma boa. E depois, já sendo o dono da startup, escalando e tendo clientes, como é que eu recrutaria um bom investidor para poder crescer meu negócio? De trás para frente. Então vamos. De trás para frente é o seguinte. Muitos empreendedores, empresários ou empreendedores de startup, acham que pelo fato dele estar faturando muito, ah, eu faço um milhão por mês, ah, não sei o quê, eu gero não sei o quê. Ele acha que não precisa captar, não precisa de rodada. Esse sou eu. Tem várias startups aqui e a gente já conversou sobre isso. Bootstrapping. Então, se você é bootstrapping, tem que explicar qual o conceito de bootstrapping. Se é bootstrapping, ou seja, você faz tudo com seus próprios recursos, sem recursos de terceiros, você é o dono do negócio. Exato. Se você é o dono do negócio, você pode fazer o que você quiser na empresa. Exato. Você é isso só. Você pode sacar dinheiro, você pode sacar todo o lucro, você não precisa reinvestir. Se reinvestir, você faz o que você quiser. Se você quiser fazer fundraising para ter valor percebido, porque qual o seu valor percebido de uma empresa que não tem funding? Não tem investimento terceiro. É o valor que o seu contador diz que vale e que você diz que vale. Certo. Quando alguém aposta em você, quando alguém investe em você, é o valor setado da negociação. Tem lastro aquilo. Tem lastro. É o deal. Ou seja, algum terceiro foi lá e disse, você vale 100 milhões. Bum. Aí pagou por isso. Se alguém pagou por isso, tem valor. Antes disso, se ninguém pagou... Taxismo. Pode até ter técnico. Pode até ser técnico. Porque o contador vai lá, faz múltiplo de EBIT, fluxo de caixa descontado, um cálculo de valor eixo e vai. Da outra forma, quando você pega um fundo que tem marca, tem brand, aí vem alguns fundos brasileiros. Bossa, Bossa Nova, Monaxx, Domo, Astela e outros lá. E mundiais como o Cazec, Softbank, Sequoia e tantos outros. Quando esses caras vão lá e carimba, ele vale aquilo. Porque ele analisou e disse que vale. E como é que um fundo analisa? O fundo analisa para os próximos 5 anos, 10 anos. Então, ele consegue te projetar para um valor futuro. Que você não consegue fazer isso com fluxo de caixa descontado, porque tem um desconto grande e tem que ser, muitas vezes, múltiplo de EBIT. Ou seja, tem que gerar caixa e dar lucro. Imagina se você não der lucro, se você estiver investindo ou gastando, ou se queimando caixa. Como é que você recebe investimento? Uma empresa, ela pode receber investimento no negativo. E no mundo real, no mundo tradicional, isso não acontece. Ela tem que dar lucro para o empresário te sacar o dinheiro dele. Exato. Do que a mentalidade do pay me first. Ou seja, eu quero ser compensado primeiro. Eu acho muito bacana isso. Mas no mundo da startup, você tem que se pagar e tem que reinvestir. Você tem que fazer as duas coisas. Não dá para você só se pagar, só bancar a sua situação pessoal. E também, ao mesmo tempo, você tem que ter o survival, sobrevivência e reinvestir tudo para um crescimento dos próximos 5 anos. E aí que entra o valor de equity. Porque se você está precificado a um valuation futuro, isso tem valor de equity. Ou seja, quanto vale a sua empresa hoje e quanto ela vai valer daqui para frente. É a pergunta que eu te faço. Você sabe quanto vale o teu negócio? Quanto vale a tua empresa? Então, quem te disse que ela vale isso? E por isso eu criei uma ferramenta gratuita. Boa. Chamada valuation.sme.com.br O link vai estar aqui na descrição do vídeo do YouTube. Cara, é gratuito. Eu nunca vou te vender nada lá. Pode ficar tranquilo. Pode botar e-mail falso se você quiser. Não tem problema nenhum. É um give back para a sociedade. Eu tenho mais de 40 mil valuations calculados na ferramenta. Acho que esses caras que fizeram lá sabem. Não uso para nada. Não vendo para nada. É apenas um give back meu para a sociedade. Porque isso era um problema, cara. Os empreendedores vinham falar comigo. Eu não sabia quanto valia o negócio dele. Então, eu criei essa ferramenta automatizada. Que ele calcula automaticamente. Agora, se você quiser um laudo, aí você vai lá e clica no botão e paga o laudo. Aí uns técnicos vão lá e fazem. Sua mesma empresa oferece esse serviço? A sua empresa oferece esse serviço de fazer o valuation? Do TEL. Do TEL. Aí é o TEL. O TEL, quem não sabe, é o filho do... O TEL tem uma empresa chamada SME. Que, inclusive, é o domínio. Valuation.sme.com.br Aí eu falei para ele, tem que ser gratuito. Para dar para as pessoas. E depois, se você quiser vender alguma coisa, você oferece um laudo técnico. Aí tudo bem. Perfeito. Então, mas a importância do fundo ou de alguém para vir fazer esse funding é para poder carimbar o valuation. Por exemplo, eu tenho a Panda. Eu vou lá e vendo 5% dela por 1 milhão de reais, por exemplo. Aí eu vou ter o meu valuation, que é vezes 10, vezes 20. 25 milhões. Beleza. Essa que é a importância para poder pegar um fundo. Aí o que vai acontecer com a Panda? Mas como é que eu atraio? O que eu tenho que ter para atrair esse investimento? Isso a gente já está falando de negócios já estruturados. Depois a gente vai para o que não é. Pode ser. A gente vai para o wannabe. O wannabe empreendedor. O wannabe startup. Então, o que vai acontecer? Quando você receber uns 5%, 1 milhão, você carimbou o valuation. O fundo carimbou o seu valuation de 25. Só que ele já sabe que você tem uma projeção dos próximos 5 anos. Que em 5 anos ela vai multiplicar no mínimo por 5. Por 5 vezes. Certo. No mínimo por 5 vezes. Então, ela vai crescer, vai dobrar a cada ano. O certo é ela dobrar duas vezes a cada ano. Double, double, double. Então, se isso acontece, o teu valuation tem que ser quanto? 5 vezes. Vai dar quanto? Vai dar 125. 125. Vai valer 125 milhões em 5 anos, no mínimo. Ok? É interessante para o fundo investir agora. É interessante para o fundo entrar antes. E o que vai acontecer? O fundo grande vai querer botar um valor nos 125, porque ele já está vendo se vai valer um bi. Porque vai crescer mais 5 vezes. Então, é sempre assim. O fundo entra pensando em 5 vezes de crescimento seu nos próximos anos. Aí você vai, beleza, João, mas eu não preciso do fundo porque eu cresço isso sozinho. Exato. Você é empresário, cara. Você é empresário e empreendedor. É diferente. Minha mentalidade é essa. Eu não preciso do fundo porque eu cresço sozinho e tenho a grana. Mas não é grana o negócio. Não, então. Mas tem a grana e tem a chance de crescimento. Tem a chance de crescimento, tem a grana e você quer ter liberdade. Você não quer estar dando satisfação para nenhum mundo. Exato. Beleza. Lá na frente, se eu quiser vender e tiver com... Mas você vai vender por quanto? Lá na frente? Você vai vender por 125 milhões? Depende, tem que ver lá na casa na hora. Difícil porque quando você vai para uma empresa, para um estratégico, você vai vender. Você não vai vender para o fundo. O que é que o fundo vai investir? O fundo não fica 100%, ele é minoritário. Quando você vai vender para o estratégico, aí você vai vender... Eu posso falar o nome de empresa aqui? Pode. Você vai vender para a Hotmart. A Hotmart vai querer comprar você, não a 125, vai querer comprar você a 50. Se tiver um fundo, vai pagar a 125? Vai ter que pagar, tecnicamente falando. Não pode fazer downgrade de valuation. E isso acontece na prática? Acontece o tempo todo. Se for ouvir, eu vou me comprar lá na frente. Porque não é você empreendedor, é o fundo que vai negociar. Aí, meu amigo, aí acabou. Então, é a precificação. Inclusive, a visualização desse negócio no mercado que recebeu investimento tem muito mais valor. Então, lá na frente eu posso perder por não... Pode. Por não ter 5%, 10%, que é uma besteira. Então, eu digo ao empreendedor. Empreendedor, reserve até 20% do seu capital, do seu equity, para fazer rodada de investimento. 20%. E você pode, no máximo, até no máximo, 49% do teu capital em rodada de investimento. Quando perder o controle, tem que ser majoritário. Tem que ser majoritário. Não é private equity. Private equity é quando uma empresa compra outra e tem controle. Certo. Perfeito. Eu acho que o nosso futuro lá na frente ia ser vendido pelo Vimeo. Vai ser máximo, porque a gente está gravando esse podcast em 2023 e vai estar aí no YouTube. E que uns 2, 3, 4 anos, 2025, 2026, a gente vai descobrir o que aconteceu com a Panda. Se faliu, pode acontecer. Se você tivesse um fundo dentro, o fundo te levaria para o Vimeo. O fundo é mais alguém que tem um outro perfil de relacionamento para te levar lá na frente. Então, isso ajuda. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando que quem está assistindo, por que eu vou abrir para um fundo? Por isso. Porque é mais gente pensando, mais gente ajudando, outras competências, é profissionalização, conselho, gestão, que eles te ajudam e te orientam nessa linha. Perfeito. Boa. Agora o cara que quer ter a primeira startup, o que é a recomendação que você está? Vamos lá. O cara que quer abrir uma startup. O que ele não pode errar? O que ele tem que errar menos? Quais são os erros mais comuns para ele evitar? Cara, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, para começar. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. É, para começar. Nossa, é pesado. Como diz o meu sócio, é o código do podcast. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Não é o do investidor e nem o seu, é o do cliente. É, é o do cliente. Se você tem o dinheiro do cliente, você começa acertando. Porque você está resolvendo. Se ele te compra, é porque você resolve a dor dele. Certo. Então, para quem está começando, é essa a regra. Quem já está faturando, é diferente. O papo anterior, né? Então, tendo isso em mente, cara, você não vai dizer assim, eita, para eu fazer um protótipo, eu preciso do dinheiro do investidor. Não. Isso é do dinheiro do cliente. Então, você muda a sua regra, muda a sua forma de pensar sobre o seu negócio. Segunda, cara, validação. É validando o que se aprende. Outro código. É validando o que se aprende. Então, o cara diz assim, putz, mas esse meu negócio funciona, tá? Quem disse que funciona? Quantos clientes você vendeu? Tantos. Mas deixa eu falar com os clientes. Deixa eu testar. Porque o cara pode dar churn, o cara pode estar comprando por algum motivo, por impulso, mas aquilo não atende uma necessidade dele e uma dor dele. Então, é validando o que se aprende, é uma outra coisa. Deixa eu ver. Uma terceira coisa que ele precisa fazer é um NPS. É um Net Promote Score. É uma avaliação. Do serviço dele. Mas não é só um pesquisa de satisfação. É uma avaliação de detratores. Então, a pergunta que se faz em NPS é assim, ó. Se eu deixasse de existir, quanto insatisfeito você ficaria? Então, você faz a pergunta para os clientes da Panda. Se a Panda deixasse de existir, tu ia para o meu concorrente? Você ia por necessidade. Mas quantas... Se ficaria insatisfeito, não mudaria nada na sua vida, né? É, tipo assim, quão decepcionado você ficaria. Se o cara ser muito decepcionado, 40% da resposta for maior ou muito decepcionado, você tem um NPS. Você tem um bom NPS. Você tem um bom caminho, né? Porque você tem clientes... E aí, é um sinal claro de uma palavra-chave chamada Product Market Fit. PMF. PMF. Então, se isso acontece, é porque você imagina um PMF como uma convergência de vários fatores. Fator preço, fator modelo de negócio, fator... Atendimento. Atendimento. Vários fatores. Que se a convergência acontecer, você tem o PMF. E o NPS, ele ajuda nisso. PMF é Product Market Fit. É quando dá fit, do produto com o mercado. É quando o seu produto consegue atender bem o seu perfil de cliente. E aí, pelo NPS, você consegue ter essa avaliação. Consegue. Mas o PMF também, uma chave, que é uma coisa que eu... Acho que é antes do PMF, que vale a pena a gente mencionar, que é a persona. Assim como o marketing digital, você tem que saber a persona para poder fazer o lookalike, né? Vocês falam o lookalike? O lookalike é para a gente achar o cliente parecido com o cliente que eu já tenho. Exatamente isso. O lookalike, um cara que já comprou, você faz o lookalike. No marketing digital tem isso. No nosso caso, é a persona. O que é a persona? Cara, o Marcos Paulo comprou. O Marcos Paulo é um cara que joga tênis. É um cara que tem um poder aquisitivo X. É um cara que mora em tal lugar. Enfim, como é que é o Marcos Paulo? Não é só o Marcos Paulo... Não é só eu estou vendendo no mercado de luxo. Mas com a persona, você consegue entender qual o preço que você pode vender. Mais barato, mais caro. Você pode... A localização que você vende. Tem vários fatores que você descobre a partir da persona. Eu digo que tem muita startup ou empreendedor pato. Que faz tudo, mas não faz nada bem feito. Nada bem feito. Nada corre e voa. Tudo pela metade. Tudo mal. Mas no início a gente é meio pato mesmo, né? Mas tem que ser, né? Eu lembro que era pato no começo dos lançamentos. Eu fazia tráfego, fazia a copa, fazia o site. Mas não é... Aí você é... No começo. Não, mas aí não é pato. Aí você é um canivete suíço que faz de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco. Mas tudo bem, você pode, né? É diferente. O pato é o cara que, putz, cara, ele não pode correr. Porque ele não vai correr bem. Certo. É diferente. E o que eu digo pra pessoa, assim, se ela sabe qual é a persona dela, ela não é um pato. Porque ela vai direcionar aquilo. Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse que montar uma sapataria hoje, eu montaria uma sapataria para um problema seu. Então qual é o seu problema? Cara, você calça 45 e não consegue achar sapato pro seu número. É pesão mesmo, hein? Pézão. Você não consegue. Mas, assim, tem muita gente que tem pesão. Tem. E não consegue achar sapato no Brasil. Lá nos Estados Unidos é mais fácil. Mas aqui, cara, você não consegue. Então se eu fosse montar uma sapataria, se eu ser a persona, cara, eu monto a sapataria só pra resolver este problema. Sacou? Certo. Então é assim que eu penso. É assim que as startups têm que pensar. É baseado no problema, eu crio algo essencial pra vida de alguém. E aí a venda acontece organicamente. Por que eu sou essencial pra vida de alguém? Ó, geralmente as startups acontecem com os empreendedores quando ele tem a dor, ele busca alguém pra resolver essa solução e não acontece com ele. Eu não sei se foi o caso da repassa aí, mas o primeiro livro que eu li nesse sentido, eu morava lá em Goiânia ainda, eu devia ter lá uns 14 anos de idade, eu li o Nada Easy. Foi o primeiro livro que eu li nesse sentido. E quem escreveu o Votales Gomes e ele conta que ele tava sentado no meio fio e chovendo. Ele precisava chamar um táxi. E aí ligava, ligava e nenhum táxi vinha atender ele. Aí ele falou, mas se tivesse um aplicativo que eu chamasse os táxis, aí o táxi pudesse me buscar. Foi uma dor. Então foi uma dor que ele teve que aí surgiu o app. A gente investe assim. A solução. A gente investe dessa forma. A gente investe pela dor. Então quando a pessoa é a própria persona, pode acontecer o produto ou o serviço. Na hora. No caso do repassa, não sei se o cara tava com um monte de roupa lá acumulada, ele Deve ter sido isso. Foi isso. Foi exatamente isso. Agora, o que eu queria chamar a atenção de quem quer fazer startup, quem quer fazer um negócio, é assim, eu queria te dizer, cara, que o novo bilionário, o novo gênio, não vai fazer uma rede social como o Mark Zuckerberg. Não vai fazer um... Interessante isso aí. Não vai fazer um marketplace como o Jeff Bezos. Não vai fazer um... Vai me ajudar aí. O Google da vida. Vai fazer um... Vai fazer um... Spotify. Um Spotify. Não vai... Não é nada disso, cara. Então existe esse imaginário, né? De que, ah, eu vou fazer um negócio... Um grande produto que o mundo inteiro vai usar. Uma rede social. Vou fazer um carro elétrico. Cara, que o mundo inteiro vai usar. Não, não é. É o cara que resolve essa dor. É o cara que resolve uma dor específica. É aí que ele vai ganhar dinheiro. Onde, se a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Quando você resolve o problema dos outros, você ganha dinheiro. Então por que que você vai querer um negócio que todo mundo... Ah, é porque já deu certo ali, você vai dar certo. É igual a história da paleta mexicana, lembra? Lembro. Todo mundo faz... Ali foi a febre, hein? Todo mundo vende isso aí. Só que acabou. O mundo da startup é um pouco diferente nessa mentalidade. E por isso é que eu chamo que a gente precisa subir o nível de consciência. E graças a Deus, os empresários brasileiros estão começando a subir o nível de consciência. Tem um estudo, a cada 10 startups, quantas dão certo? Na bossa ou no mercado? No mercado. No mercado, 50%. 50%. Então a cada 10, 5 morrem, 5 ficam. 5 ficam. E na bossa? Muito menos. Só 6% morrem. Ixi, que menos... Em 7 anos. Então a cada 10, 9,5 está em pé. É. Uau. Que diferença, hein? É o nosso número. Tá, vamos falar dessas duas coisas. É interessante. Por que que no mercado a cada 10, 5 morre? É culpa do empreendedor? É culpa do quê? O que que ocasiona isso aí? Olha, isso é mundialmente falando, né? O startup tem vários fatores. Assim como uma pequena empresa, né? Tem vários fatores. Às vezes não consegue capital de giro, questão de mentalidade. Mas principalmente o maior erro de startup é desavença societária. Desavença societária. Esse é o principal. O maior erro de startup e problemas de autoconhecimento, autorresponsabilidade. Ou seja, autoconsciência. Certo. Sabe, o cara é todo travado, todo brecado, todo bichado. E aí ele leva esses problemas pra dentro do negócio. E termina tendo desavença com o sócio. Certo. Então não sabe administrar dinheiro, começa a confundir faturamento com lucro. O problema não é o negócio, é o CPF que tá por trás do negócio. É o CPF antes do CNPJ. Tá. Então esse é o maior problema. Esse é o maior problema das crises das startups. Inclusive, eu falo sempre que se as startups tivessem essa consciência, ela teria muito mais longevidade. Todas. Inclusive, as grandes. Tem grande, cara, que até hoje tem problema. O CEO tem problema. Um problema de uma empresa, uma startup grande é o CEO, que é o fundador, não quer largar. Não quer sair. Não quer sair pro conselho, não quer vender. Ele se apaixonou pelo negócio. Então você tem que se apaixonar pelo problema que você resolve, não pelo negócio. Certo. Se você se apaixonou pelo negócio, faz que nem você, fica com a panda. Não pega investimento. Porque lá na frente você vai ter obrigatoriamente que ir pro conselho. Ou vender a sua parte. Se você não tiver essa mentalidade, nem abre a rodada de investimento. Certo. Então esta é uma coisa que eu digo muito, velho. Hoje em dia, se você não conhecer os seus limites, os seus defeitos, as suas qualidades, as suas travas, você pode arranjar um problema futuro. E hoje, como investidor, eu vejo isso. Como é que você analisa isso antes de investir na empresa? Como é que eu analiso? Conversando. Eu às vezes falo com a família, às vezes falo com o ex-sócio. Eu vejo onde ele... Dão onde tu rende, dão onde tu rai. Eu vejo situações, por exemplo, como gratidão, humildade. O cara diz assim, eu sei tudo. Pô, você é um cara que sabe o que você tá me perguntando, mas você... Eu tô perguntando pro público. Pro público. Então assim, a gente percebe isso, que você entende do assunto, só que você tá me perguntando pra facilitar pro público. Então, mas tem cara que não. Tem cara que... Eu tenho 54 anos, velho. Certo. Eu tenho muito mais tempo de vida que você. E não é que eu sei mais que você, mas eu tenho muito mais experiência de vida. Milhagem, saca? Milhagem. Tem mais horas de voo do que eu. Mais horas de voo, cara. Milhagem. Então, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho mais experiência de vida que você. Não é que eu sei mais que você, mas eu tenho mais sabedoria. E alguns assuntos você sabe mais que eu? E alguns assuntos eu sei mais que você? Não sabe mais que você. Marca digital, você não sabe muito mais que eu. Então, tem empreendedor que você fala uma coisa e ele diz, isso eu já sei. Ah, não. Então o cara chega pra mim e diz assim, ah, eu sou amigo de fulano. Eu sou amigo do Pablo Massal. Eu digo, é? Tá bom. Então, pega o seu telefone e liga pra ele aí. Se ele te atender, você é amigo dele. Eu já cansei de fazer isso. O cara diz, ah, não sei quem do Flávio Augusto, eu digo pra ele aí. Se ele não te atender, você não é amigo dele. É isso, o cara deve ficar no vermelhão, hein? Então, quantas vezes o cara chegou todo bonitão, caneta Mont Blanc, relógio não sei o quê, pá. Aí o cara pede lá, mostra o plano de negócio da empresa dele, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais. Aí eu digo assim, cara, faz o seguinte, vende esse carro, esse caneta, esse relógio e investe aqui. Vamos investir junto? Se é 500 mil, você bota 250, tá aqui já. 200 aqui, vamos junto. Só esse relógio vale 50 mil. Bota. Tipo assim, sabe? Então, tem cara que é muito... Ele não tem essas informações, ele não tem essa autoconsciência, ele não sabe dos problemas dele e ele quer montar negócio. E aí dá errado. Então, por isso é que tem um alto índice de... De mortalidade das startups. Então, a primeira coisa que você olha é o cara, é o dono, é quem tá por trás do negócio. O que é mais importante, numa corrida de Fórmula 1, o carro ou o piloto? O piloto. O piloto. Por quê? Ah, então tem que os carros são praticamente todos iguais, eles têm os critérios pra poder... Mas um carro bom, com um piloto bom, o que acontece? Corrida boa. Corrida boa. E um carro ruim, com um piloto bom, o que acontece? Cara, pode dar corrida boa também. Pode dar, porque o piloto é bom. Agora, imagina você dar um carro muito bom com um piloto mais ou menos. Dá morte, o cara bate no muro. É a pior opção. Ok? Então, você entendeu. É o CPF antes do CNPJ. Eu falo que, no mundo da startup, a gente fala o joque e o cavalo. Certo. Numa corrida de cavalo, você aposta no cavalo. No nosso caso, como investidor, a gente aposta no joque. No joque. Já aconteceu, você apostar num dono, esse cara aqui é bom, o negócio dele é bom, o negócio não dá certo, ele pivota, continua o mesmo dono e vira outro negócio. É isso. Bingo. É isso. O cara não... Ele tem a preocupação de você não perder. Ele chega e fala, João, tô morrendo, desfibrilizador. O cara vai lá e vai. E aí virou outro negócio, lá na frente sai. Viu outro negócio, pivota, que o nome é pivotar, né? Que dá uma guinada e vai. Não fica chorando, ó, dia, ó, tristeza, ó, azar, culpa o governo, culpa, sei lá, quem, culpa... O cara que não é preparado, ele culpa as pessoas, ele culpa os outros. Ele não tem aquele negócio. Eu fui eu que errei, então vou consertar, vou lutar. O erro também de empreendedor, ele não socializa. Certo. Ele acha que ele que tem que... O cara muito forte, às vezes, ele acha que ele que tem que resolver. Então a família não sabe, não socializa. Então isso é muito ruim, porque ele carrega o mundo nas costas. Uma vez eu lembro de você falar assim, você foi investir no rapaz e ele tava devendo a prestação do carro. Aí você olha muito bem. Por que que ele tá devendo? O que que ele fez? Conta isso aí, que eu achei muito massa essa mentalidade sua. Eu queria que a galera entendesse. É porque às vezes o cara tá devendo, tá no Serasa, tá no clube lá... Isso não desqualifica ele. Não. Não é porque ele é má-fé ou mal pagador. É porque tudo que ele tinha, ele botou no negócio. E fica claro pra você que ele investiu na vida. Esse cara que é o top. Esse que é o top, né? Esse cara que já foi pro fundo do poço, já quebrou. Então quando o cara tem esse perfil de ter quebrado, eu gosto. Você gosta. Quer ter mais experiência. Eu dou mais valor pra ele do que o almofadinha. Do que o cara que tá ali, né... Ah, já que eu não fui médico, já que... É o cara já que. Já que eu não sou engenheiro, já que eu não arranjei um emprego, eu vou montar uma startup. Foi a opção que sobrou ali pra esse cara. Sobrou pra fazer. O pior que tem. Mas o cara que realmente quer resolver um problema, um cara que tá dando all in, skin in the game, dentro e tal. Esse é o cara que eu procuro. Então se você tiver quebrado, estiver me assistindo, se você tiver um problema pra resolver, cara, manda o seu projeto pra mim. Onde que ele pode mandar? É bossinvest.com barra startups. Legal. É massa, porque a minha história é assim. Eu dei all in. Eu peguei 40 mil reais que eu não tinha pra investir em mentoria no marketing digital pra poder dar certo. Funcionou. Funcionou. Aí eu encontrei o Pablo, ele já sabia o que eu tava devendo, ele não quis fazer comigo a parceria. Eu falei, não, dou all in de novo. Pode chegar, eu pago tudo. Todo custo do nosso projeto e todo lucro é seu. Só pra você ver que funciona. Aí ele ficou pensando, pensando. Falei, é, nenhum homem pode trabalhar de graça pro outro homem. Vamos fazer, você paga tudo, só que a gente vai dividir o lucro. Eu vou te dar 30%. E se eu gostar, a gente reconversa. Aí beleza. E assim começou a parceria. Bom. E deu certo. Funcionou, né? Funcionou. É bom quando o cara dá all in, que ele só tem o plano A e não tem plano B, porque é obrigatório o plano A dar certo. Ele vai ter que se desdobrar pra isso. Não tem outra opção. Mas depende muito do perfil da pessoa. Concordo. Depende da fase de vida. Eu com meus 20 anos fazer isso, beleza. Agora se eu tivesse 52 filhos, eu não sei se eu seria tão irresponsável como eu fui. Exatamente. Então depende muito do contexto aí. O filho Davi fala isso. Enquanto você pode, enquanto você não tem consequências, família, não sei o que. Consequência muito baixa, né? Com 20 anos. O máximo que vai acontecer é você refazer o negócio. Mas acontece a situação não, mas você já tem a vida inteira pra limpar. Ah, exato. Eu concordo, 100%. Você falando de o filho Davi e tudo, você como pai, o que você busca extrair tanto nos dois filhos quanto na sua filha aí pra eles terem essa mentalidade empreendedora, pra eles serem um ser humano melhor, pra eles contribuem pra sociedade. Porque o empreendedor, talvez você tenha a crença negativa e tenha a crença errada, você acha que ele explora as pessoas. Mas pelo contrário. Quando a pessoa é rica através do empreendedorismo, quer dizer que ela conseguiu atingir mais vidas. Eu ia ter um rios muito engraçado, que é o seguinte, o cara chega na Avenida Paulista e fala assim, ó, você acha que deveria existir bilionários? Aí um monte de gente que é esquerdista fala, não, isso é um absurdo, eu não sei o quê. Aí o cara fala assim, você tem celular, tem? Qual que é a marca? Aí o cara fala, Motorola. Então, o dono da Motorola, ele é bilionário. Só porque ele conseguiu construir um celular. Se ele não existisse, você não teria o celular agora no bolso. Você acha que deveria existir bilionário? Aí ele trava. Então, o cara é bilionário, o empreendedor enriqueceu, é porque a solução que ele trouxe para o mundo é porque ajuda muitas pessoas. Exatamente. Bom, mas de qualquer forma, a herança, no caso, tem gente que é milionário, bilionário por herança. Certo. Chegou para ele de mão beijada. E o que você, muitos índices aí de, tem aquela história de avô rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Porque o neto não dá valor. E sai gastando. Não sabe construir, né? Não sabe construir e sai se divertindo. Então, baseado nisso, foi que eu eduquei meus filhos. Você fala isso para eles? Falo. Eu digo eles, não vou deixar herança para vocês. Eles sabem, vou gastar tudo em vida. Eles ficam um pau da vida, mas é verdade. Ou vocês correm atrás do negócio de vocês ou não contam comigo. Porque lá em casa eu posso ter sucessor. Herdeiro, não. O Theo, por exemplo, não quis trabalhar comigo. O Davi também, não. Maria, não sei ainda. Ela tem 18, talvez 19. Não será se ela vai querer trabalhar comigo. Se ela trabalhar comigo e for melhor que eu, ela pode assumir como sucessora, não como herdeira. Certo. Eu como herdeira, eu tenho obrigações jurídicas. Pela lei normal, eu tenho obrigação de deixar para eles. Mas eu, cara, eu digo a eles assim, até que eu vou gastar tudo em vida. Então, o que é que eu faço? Eu sou outlier, eu invisto tudo em startup. Eu tenho vários investimentos em outros negócios. Mas é sempre investimento no negócio dos outros. Eu entendi que a riqueza, ela vem não só dos seus empreendimentos, mas vem dos empreendimentos dos outros. Certo. Eu tenho que investir nos outros porque o dinheiro vai trabalhar para mim. Não eu vou ficar trabalhando pelo dinheiro. Eu vou deixar de construir o pão e vou passar a ganhar dinheiro com o pão dos outros. Pergunta importante que vem na minha cabeça. Aí se eu continuar a explicação. Seu patrimônio todinho hoje, se eu for pensar em percentuais, quantos por cento vem do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço e quantos por cento vem de investimento? Hoje? É. Hoje? Hoje. Cara, 60, 70% vem do dinheiro do negócio dos outros. Sério? Uau. Hoje sim. Hoje sim. Porque eu não tive herança, né? Eu tive construído tudo zero. Sim. Eu comecei, cara, do zero. Não, mas é porque se for passar do meu dinheiro hoje... É do seu próprio dinheiro, né? É, 95% do meu próprio dinheiro. Você faz o dinheiro. Mas por quê? Porque você tem uma geração de caixa própria do seu negócio. Sim. Mas você também teve. Mas a questão é que você, 10 anos atrás, 15 anos atrás, pegou o caixa do seu negócio e começou a aplicar. E aí os juros compostos do que você aplicou, hoje é maior do que você consegue gerar. Eu achei lindo isso. Isso também, né? Isso também. Em renda fixa, renda variável e outro tipo de aplicações e investimentos. Pode ser imóveis, pode ser o que for. Isso é a questão do investimento tradicional. É o que você está se referindo? Não, eu estou se referindo no seguinte. Que o meu patrimônio, se eu pego, 95% foi dinheiro próprio que eu produzo com o meu suor. Então, você gera o dinheiro. Eu gerei o dinheiro. É o seu próprio... 5% é o dinheiro que rendeu pra mim. Então, é diferente no meu caso. Então, eu estou achando lindo. Você é a inspiração. Eu quero chegar daqui... Eu tenho 26. Mas essa é a mentalidade do equity. Com 30, com 40. E aí eu quero ter mais dinheiro meu, que foi o dinheiro que gerou dinheiro. Mais filhote de dinheiro do que eu tive que produzir com o meu suor. É o que o Theo pensa. Meu filho de 24 anos pensa assim hoje. Porque ele entendeu, cara, que se for precisar dele, se ele não estiver aqui amanhã. Mas eu com 54, eu penso assim. É mais fácil eu pensar dessa forma. Então, o que é que eu tenho falado? Cara, subir o nível de consciência até o quinto nível é isso. É você entender o equity. É você pensar como empresário, empreendedor. É você desenvolver negócios que o dinheiro gira pra você. Não só você ter que produzir o dinheiro. Você produzir o dinheiro é muito bacana. É muito legal. E eu aconselho a todos vocês a criarem negócio e produzirem negócio. E o Theo produz. Só que hoje, o Theo deve ter umas 20 empresas já que ele investiu. Que não precisa dele. Nada. Ele não precisa nem ir lá. O Davi tem essa mesma mentalidade. Então, eles estão investindo no negócio dos outros. Sim, mas você precisa da semente inicial, que geralmente vai bem de você. Então, você precisa saber fazer. Você precisa desenvolver. E tem que ter essa mentalidade de resolver problemas dos outros. Ganhar dinheiro resolvendo problemas dos outros. Então, o equity, cara, é o valor desse negócio. Ou seja, qual o potencial de equity que eu tenho? Então, eu vou te dar um exemplo. Você hoje tem algumas empresas que você é sócio. Certo. Quanto vale o teu patrimônio baseado nessas empresas? Então, você tem 30% de uma empresa. Certo. 40% de outra, 20% de outra. Dessas empresas que você não depende mais de você. Se você não estiver lá, elas vivem. Sim. Qual é o teu equity? Quanto é o teu valor patrimonial? Certo. Então, eu faço essa conta. Eu ensinei essa conta para os meus filhos. Eu não dei nada para eles. Eu digo assim, ó. O valor está aqui, velho. É você ter patrimônio baseado no sucesso dos outros. O negativo, não negativo, mas o ponto ruim de ser a liquidez. Você não pode ir lá sacar a hora que você quer esse valor. Depende. Eu tenho duas formas. Eu tenho a forma de startup que não tem liquidez e tem a outra forma. A outra forma é o quê? Dividendos. Negócios. Essas é consegue sacar com mais verdade. Só que eu sou sócio dessas. Eu sou sócio. Está no capital social. É. Eu treino no capital social. Eu não vou vender. Quer dizer, eu não tenho ideia de vender. Eu tenho ideia de fazer dinheiro com isso. Gerar caixa com isso. O que é que eu faço com esse dinheiro? Que eu gero caixa aqui. Você tem ideia do que é que eu faço com esse dinheiro? Você gera caixa? Eu tenho 100%. Você reinveste nas outras startups. Ou em outros negócios. Ou em outros negócios. É o dinheiro que rende dinheiro. Claro. E eu não preciso ficar esperando renda fixa. Ah, é 20% ao ano. Eu posso ganhar 50, 100, 200, 300. Esse é o meu jogo. Meu jogo é equity. Meu jogo é patrimônio. João, por que você não faz curso? Eu não tenho curso. Não tenho curso online. Nada contra. Mas, cara, depender de mim, amanhã eu não estou aqui. Nada contra foi legal. Nada contra foi legal. Nada contra, pô. Você se ganha dinheiro pra cacete, cara, com isso. E é muito bom. Continue fazendo. Continue vendendo. Está tudo legal. Mas não funciona pra mim. Por quê? Mas por que não funciona? Pode mudar esse negócio. Essa é a realidade. Não, vocês falam o tempo todo isso. Se você quiser, se você deixar. Você é um astro, o Kepler, no Brasil. Cara, vamos lá. Tem cara que nasceu pra isso. Vocês nasceram pra isso. Vocês são putos. Uma desenvoltura incrível. Rapaz, eu era feirante. Foi dando sapato. Mal sabia falar. Cara, mas hoje você é... Eu desenvolvi, com certeza. Porra, eu fui criado já com essa mentalidade há muitos anos. Eu mudar isso... Eu já ganho dinheiro, vai. Para que eu vou disputar o bolso dos outros? Eu prefiro ajudar essas pessoas aqui no teu podcast, nos meus canais, de graça. Eu não preciso vender isso, entende? Eu não tenho essa necessidade... Eu, João. Eu não tenho essa necessidade de vender isso. É claro que lá em casa, por exemplo, o que é que eu dou para os meus filhos? Eu não dou dinheiro. A gente pode voltar nesse assunto. Eu quero terminar ele. Eu nunca dei mesada pra eles. Certo. Porque eu sempre achei que a mesada era o fixo garantido. E o que é que tem de estabilidade na vida? Nada. Então, por que você vai dar para um menino de 11 anos um salário de 11 reais? Isso. Eu quero entrar nesse assunto aí. Mas só porque você falou da quantidade de dinheiro que veio do investimento e veio do próprio suor, aí eu pensei na minha realidade e falei, pô, do meu eu estou invertido. Eu estou 95% do meu próprio suor e 5% é de investimento que rendeu e tudo mais. Agora, se eu for pegar a capital social que eu tenho nas minhas empresas, que eu não estava nem contando com isso, eu estava contando com o patrimônio de liquidez que eu tenho no banco e tudo mais. E um pouco de imóvel imobilizado, imobiliário. Se eu for pegar, aí eu tenho mais dinheiro em valuation do que eu tenho dinheiro em conta. É assim que se pensa. Esse é o verdadeiro patrimônio. Aí eu posso inventar a conta. Eu posso pôr 25% em banco. As suas empresas crescem muito mais do que qualquer dinheiro aplicado. Sim. Não, sem dúvida. Então, o seu patrimônio é muito maior em negócios. É a conta que eu faço. Eu vou para negócio. E, cara, quer saber? Posso falar um negócio assim que é meio romântico? Aham. Mas é uma verdade. Preste atenção. Eu vou te falar. Anda. Você pega 100 mil reais. Você faz um CDB, um CDI no banco. Certo? Certo. Tesouro direto. Você vai lá no banco, faz um título lá. E aí o banco te diz assim, eu te dou 15% ao ano. Certo. É assim que funciona? É assim que funciona. Aí você botou os 100 mil. Apertou no botão lá do teu aplicativo, 100 mil. Está garantido. Vai ficar preso esse dinheiro por um ano, dois. Mas você tem lá 15% ao ano. Certo. É assim? Sim. O que o banco fez com o teu dinheiro? Emprestou para os outros. Emprestou para os outros. A quanto? Ah, se ele pagou 15% ao ano, ele deve ter feito 30%, 45%, 60% lá. Beleza. Então, guarda essa informação. O banco emprestou para outro. Certo? Aí eu pego 100 mil e dou para uma startup. Certo. O que acontece com aquela startup? Se ela crescer? Não. Antes dela crescer, o que ela faz com o dinheiro? Reinveste nela mesmo. Reinveste nela mesmo. Fazendo o quê? Pagando salário. Comprando coisa. Comprando coisa. Desenvolvimento econômico. Exato. Tributo. Traz cliente novo. Cliente novo. Focada em crescimento. Focada em crescimento. Focada em crescimento. Desenvolve o Brasil. Então, isso eu chamo de capital produtivo. O outro lá é capital especulativo. Então, meu amigo, o que é mais importante para o Brasil? O teu dinheiro parado no CDB, CDI? Ou o teu dinheiro investindo em capital produtivo nas pessoas que estão nos assistindo? Sem sombra de dúvida em capital produtivo. E qual o dinheiro que tem mais energia? O produtivo. Não. É o que eu faço. Deus me protege porque eu protejo milhares de empreendedores. Isso não é romantismo. Isso é real, cara. Eu sou abençoado porque eu pego meus 100 mil. Ao invés de botar no banco, eu dou na mão do empreendedor. E esse dinheiro volta. Vai lá no escritório. Você vai ver um monte de presente que eu ganho da avó, da tia, da mãe, do pai. É massa. Esse termômetro é bom mesmo. Também quando eu recebo presente dos outros, eu fico assim. É, eu estou hipoctando a vida das pessoas. É aí que se sente, né? É aí que se sente. É na cartinha escrita na caneta BIC. É ali que se sente. Exatamente. Exatamente. Então, meu amigo, por isso é que eu não deixo meu dinheiro no banco. Porque ele vai fazer a jotagem com todo o respeito ao banco. O sistema é assim. Vai pegar dinheiro do outro pagando um juro muito maior do que ele me paga. Cara, eu prefiro dar para uma produção. Se esse negócio for para frente, o que acontece? Lá na frente eu vendo e vou multiplicar meu valor investido. Então, não é romantismo. É realidade. No meu caso, eu faço isso há muito tempo, cara. Então, no meu caso, funciona. Então, às vezes o cara chega para mim. João, tem um imóvel ali. Porra, velho. Por que que ele pega esse dinheiro? Eu faço uma venda de uma startup. Eu reinvisto o dinheiro todinho. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de capital produtivo. De querer que a coisa vá para frente. Não é romantismo. É realidade e dinheiro no bolso. Acabamos de fazer essa conta sua. Você tem mais patrimônio. Tem muito mais em capital social. Em capital social nas empresas do que em imóveis ou dinheiro parado. Então, o que é melhor? Tem muito mais. Ah, é capital produtivo. Pois é. Pois é. Então, eu aconselho você. E você que está assistindo que não tem dinheiro, você tem o sabe o que? Isso aqui. Capital intelectual. Capital intelectual é intangível. Que não pega. Capital tangível é que dá para pegar a mesa, a cadeira. Comprar coisa, carro, não sei o que. Isso é tangível, velho. O intelectual intangível é que tem valor. Pega as cinco maiores empresas da Forbes. Todas elas de capital intangível. Todas. Não é capital tangível. Não é a maior empresa com o maior patrimônio, o maior prédio que vence. Mas é aquela que tem mais inteligência. Não é o mais rápido que vence. É a nova economia. É a nova economia. Então, esse processo todo é que a gente fica dizendo para as pessoas que é muito maior do que simplesmente você fazer o que todo mundo faz. Posso continuar nisso? Pode, pode. Então, imagina o seguinte. O que faz a Amazon? O que faz a Amazon? Resolve o problema. De logística, de compra de produto, de entrega, de hospedagem do seu próprio produto. Legal. Então, a Amazon é um marketplace que todo mundo conhece. Tipo o mercado livre, beleza? Certo. Mas nível mundial, né? Nível mundial. Beleza. Do cacete. Só que a Amazon dá prejuízo. Certo. Beleza? A única coisa que dá lucro na Amazon, sabe o que é? Serviço nas nuvens. AWS. Certo. 70% do lucro da Amazon vem da AWS. Da hospedagem. 70% vem da hospedagem. É a única coisa... Eu sou cliente da Amazon de AWS? Eu sou cliente da Amazon. Pois é. Você paga em dólar, inclusive. Beleza? Então, você é cliente da Amazon, você dá dinheiro para a Amazon e a Amazon te dá um serviço bacana. Tudo bem. Então, o core business da Amazon não é o marketplace. Pode até ser o marketplace, mas o ecossistema da Amazon é que faz a coisa virar. O que é o ecossistema da Amazon? Ela tem um plano de saúde, sabia disso? Não. Ela tem um plano de farmácia. Ela tem uma empresa de satélite, tipo o Starlink. Ela tem um chat de EPT. Ela tem um monte, várias outras empresas que geram receita para a Amazon. Além do que ela faz. Porque ela usa a distribuição dela. Ela usa a formatação. E o empresário tradicional fica ali só naquele mesmo coisa. Ele só vê o que todo mundo vê. Livro de consciência empresária 1 é o que todo mundo enxerga, cara. Só que existe o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o empresário, hoje, para ele ganhar dinheiro, ele tem que entender capital produtivo. Ele tem que entender plataforma de serviço, camada de serviço. Ele tem que entender as opções e modelos de negócio diferentes dos tradicionais, que era só comprar, vender, alugar e prestar serviço. Então, esse processo é um processo de evolução que já está aí. E quem usa isso ganha dinheiro. Certo. E consegue ser diferente e diferenciado do mercado. Eu percebo que costuma acontecer mais ou menos assim com as pessoas. Essa é uma ordem natural e dá para pular, claro. Mas, naturalmente, ela acontece em três níveis do dinheiro. N1, N2 e N3. No nível 1, o cara trabalha e começa a fazer o próprio dinheiro com o próprio suor. Vendendo suas próprias horas ali. As horas de trabalho. É, e é normal. É o nível que todo mundo começa. Eu comecei assim, você começou assim também? É o professor. Você começou assim também? Não. Não, você não começou vendendo hora? Nunca vendi hora. Sério, eu trabalhava na feira, vendia assim de sapato, vendendo hora. É o mais comum. Depois, você pula para o nível de empreender. Que é você comprar a hora de outras pessoas e elas trabalharem com você em um projeto. Aí você vira empresário, empreendedor. E, por fim, o dinheiro que você consegue acumular com o empreendedorismo, que é muito maior do que com o trabalho, você entra no terceiro nível, que é investir. Tem gente que só trabalha, por exemplo, o cara é cirurgião plástico, vende hora, trabalha e pega o dinheiro e investe. Mas, naturalmente, acontece isso aqui. Ele não sabe nem quanto vale o negócio dele. Ele não sabe. Não, é. Quem está no trabalho geralmente não tem nenhum negócio. Ele só vende a hora como um todo. Mas, não tem problema nenhum em qual nível que você está. Se você está no um, se você está no dois, se você está no três. O Marcos Paulo, ele está nos três. Quando eu estou dando uma palestra e recebo por essa palestra, eu estou vendendo hora. Querendo ou não, eu estou vendendo hora. Mas, quando eu estou na PLX fazendo lançamento com os meus sócios, eu sou empreendedor. Como o dono da Panda, da X-Grow, da EventX, da Love, da InsurTech. A gente está com o InsurTech agora. Eu preciso até te contar sobre isso aí. Bem da hora. Acabamos de recrutar. 38 mil vendedores em 24 horas. Vou te contar e vou te mostrar a estratégia. Aqui eu estou empreendendo. Mas, quando eu pego meu dinheiro e vou lá e aplico, bossa, imóveis, aí eu sou investidor. Então, o que eu te convido a fazer aqui, escutando esse podcast? Se você fizer isso aqui, já se pagou todo o seu tempo que você está aqui. Não fica em nenhum nível só, não. Pelo menos em dois níveis você tem que estar. Hoje eu atuo nos três. O Kepler nunca vendeu hora. Então, a gente está só empreender e investir. Empreender e investir. Quando eu estou vendendo hora, com uma palestra, por exemplo, que o cara me paga e o dinheiro vai para a minha mulher, que é ela que fica com o dinheiro de palestra. Eu, de certa forma, estou captando projetos para que eu possa investir. Então, eu estou ali por um propósito. Não só de impactar. O dinheiro da hora vira brinde. O que mais importa é trazer empreendedor. Óbvio. Óbvio. Eu estou aqui com um podcast. Tenho certeza que vão aparecer vários projetos no meu LinkedIn. Sem dúvida. Ou lá na bossa. E, cara, eu estou ganhando. Porque é o empreendedor que tem que procurar o investidor. E por isso eu estou procurando você. Eu estou aqui não para captar investimento. Estou para captar empreendedor. O que te falta não é dinheiro. O que te falta é boas empresas para investir. Claro. Óbvio. Se tiver boas empresas para investir, eu vou ganhar dinheiro. Então, essa história do N123 faz todo sentido. Hoje é uma pergunta que eu mais recebo. Sabe qual é? É. O que é que eu faço com o meu dinheiro? Principalmente de médicos. Tenho um cirurgião semana rápida. Vou contar dois casos. Olha lá. Dois médicos chegaram para mim e disseram assim. Cara, onde é que eu boto meu dinheiro? Um fatura 400 mil por mês. O outro 500. Porque cirurgias, né? Dá um bom dinheiro. Aí um é o meu médico de coluna. Certo. Aí, beleza. Eu estava comprando a cervical e eu fui lá conversar com ele. Cheio de dor. Cheguei lá. Ele me... Martelinho. Começou a me... Sabe onde é que estava a minha dor e tal? Que tipo de dor era? Na hernia? Bá, bá, bá. Pediu uma ressonância e me passou um remédio. Fui embora para casa. Com dor. Puto da vida. Não falei para ele. Claro. Foi lá que ele resolveu o problema, né? Não resolveu o meu problema. Ele resolveu depois o meu problema. Me tratou e tal. Fiz fisioterapia, pá. Me indicou. Fiz a ressonância. Beleza. Passou. Aí depois ele veio com essa história. João, como é que eu faço para investir meu dinheiro e tal? Aí eu digo, investe aqui nesse negócio e tal. Orientei, né? Aí eu falei assim, cara. Teu melhor negócio está em resolver dor. Ele, como assim? Caramba. Que tal você subir seu nível de consciência? Que tal você criar uma plataforma que resolve, que tira a dor das pessoas? Porque você não tira a dor da pessoa imediata. Eu fui para casa afustado e contei para ele. Ele, porra, João. Por que você não me disse? Não, cara. Então assim, que tal a gente criar mil pontos de atendimento da população para tirar a dor? Uau. Aí ele, como assim? Se não, a gente vai fazer uma lojinha chamada Doutor Dor. Doutor Dor. Que massa. Doutor Dor. Que nós vamos infiltrar choque. O caceta para tirar a minha dor. Fazer todo o serviço que precisa ali para eu tirar a dor. E aí, além disso, você vai, obviamente, tratar do negócio. Aí ele, caramba, eu nunca pensei nisso. Isso é nível de consciência dois, irmão. Você está no um. Você só vê o seu business. Você não vê o business. E aí, nasceu a Doutor Dor. E ele é o empresário. Ele é um... Além do... Nasceu disso. Bate-papo. Nasceu disso. Ele criou a Doutor Dor. Tem quanto tempo isso? Eu investi. Não, vai para o A agora. Agora agora. É, eu investi com ele. Eu fui e entrei com ele. Aí o outro... Então, cada cara que vem falar comigo, eu desperto nele o segundo nível, o terceiro nível de consciência. Não é o seu nível de dinheiro. Sim. Que também tem tudo a ver. Mas é o nível de consciência. Vamos falar desses cinco níveis aí? Bora. Primeiro nível é o cara... Primeiro nível é o cara visualizar o próprio negócio dele ou então ir mais para o digital. Tá. Esse é o primeiro nível. Vou fazer o infoproduto. Esse é o primeiro nível. Segundo nível. Segundo nível é o nível do que eu chamo de inevitável. É você criar uma camada de serviço ou uma plataforma de negócio em cima do que você já faz, sabe? Assinatura de vinho. Então, é eu. Meu nível é vender os infoprodutos. Meu e dos meus sócios. Segundo nível é oferecer o serviço. A Panda Vídeos. É. Terceiro nível. Terceiro nível é a escala. Escala. A escala é você criar uma plataforma que não precisa mais de você. A Panda, então, está no nível 2 e 3. 2 e 3. Ela é escalável que não precisa de você. Não precisa. Qualquer pessoa coloca lá, então a Panda sobe. É como a Finclass do Nigro. Certo. Perfeito. Quarto nível. Posso falar de um... Pode falar à vontade. Aqui não tem papo na língua, não. Ah. O que é que é? Pode falar à vontade, se você quiser. Não. O próximo nível. Quarto nível. É o equity. Ah, você perguntou o caldo do Nigro que era... Você podia falar? É. Fala qualquer nome que você quiser. Beleza. Então, o quarto nível. Equity. Equity. É o poder do equity. O jogo do equity. O jogo do valuation. A própria plataforma, quando ela tem muitos usuários, e aí ela tem as outras coisas que faz ter valuation, não ter dependência do dono, não ter conselho, não ter receita de presidibilidade. E o que mais? Que dá equity? É. Então, eu vou falar que vai dar equity aqui. Edu, que treina na minha cabeça. Se faltar alguma coisa, você me corrige. Primeira coisa, não pode ter dono de dependência. É. É mais de uma pessoa. É. A gente chama de risco de continuidade. Exato. Diminuiu o risco de continuidade. Segunda coisa, ela tem que ter uma receita recorrente. Isso. Isso faz ter equity também. Terceira coisa, se tiver tecnologia envolvida, ela vai aumentar o múltiplo do equity. Muito bem. Faz ter múltiplo do equity também. Dono de dependência, receita de presidibilidade. Mercado endereçável, porque ela tem que crescer. Então, só tem equity se tem previsão de crescimento. Tem persona adequada. Se não tiver previsão de crescimento, ela não vai crescer também. Persona. Persona. O que você quer dizer com a persona? Persona no mercado endereçável com a persona específica. Dentro do mercado endereçável. O que mais? Precisa ter equity? Basicamente isso. Não, tem o último. Governança. Não, aí, depois que você vai crescendo, tem que ter governança, compliance, essas coisas. Mas, tudo isso em volta de fundraising. Fundraising. Ah, que é o que eu não tenho. Você está me perseguindo. Quanto é que vale o teu negócio? Vale o que você diz que vale. Ninguém falou que vale. Então, o nível 4 de consciência, calma. Você não chegou ainda. Entendi. Que é o funding. É o funding. Que é pegar dinheiro com fundo para investir na sua empresa e dar o carimbo. Vale dar o lastro. Dá lastro. O valor do mercado. Exatamente. E o quinto, passa. E o último. O quinto, cara, é quando você junta tudo isso daí e você não tem mais clientes. Você tem fãs. Você cria uma comunidade em torno do seu negócio. Você não precisa mais fazer nenhum esforço para vender. Você vai ser comprado. O teu negócio entra num padrão automático. É quando você cria um ecossistema que você entende que não é só a Panda, mas é... Você começa a comprar outro tipo de empresa, outros negócios. Aí você não fica só no jogo do seu próprio equity. Você faz é comprar o equity das pessoas. Aí acabou o game. Aí acabou o game. Não. E você começa a ser servidor. O cara que tem mentalidade servidora de dar sem querer nada em troca e sem comprar nada e sem cobrar nada por isso, ele é o cara servidor. É o que eu chamo de servidor. E o jogo infinito, o que é o jogo infinito? É o jogo que não é finito. O que é o jogo finito? Tem regra. A vai para o B. Então eu cresço em tanto tempo. Isso é A, B. A, B pula para C talvez. Então é um jogo de futebol. Tem 11 jogadores, 90 minutos. É finito. Acaba. O jogo infinito nunca acaba. Ele é um loop. Ele é infinito. Então o jogo infinito, cara, você pode chegar onde você quiser. Você pode desenvolver vários negócios. Então quando você tem mentalidade infinita, você não chega no limite da meta. Certo. Você sempre está buscando outras coisas, o crescimento. É o que eu estou fazendo aqui. Por que eu já cheguei lá e estou ganhando dinheiro? Continuo investindo? Continuo me divertindo? Porque eu jogo o jogo infinito. Eu não sei quando isso vai parar. Só a morte me para. Certo. Sacou? Então eu jogo esse jogo porque é o que me sustenta. É a minha vida. É o meu tesão. É o meu combustível. Certo. Para continuar em loop fazendo o que eu faço. Porque se eu tiver um limite, se eu tiver... Pô, quando eu chegar a um bilhão eu paro. Aham. É meio o que a bossa faz. Se você for olhar a bossa nova, a gente tem lá um portal de notícia, uma empresa de crowdfunding, uma empresa de eventos, uma empresa não sei o que. Um monte de coisa em volta jogando o jogo infinito. Não sabe onde é que vai parar mais. Não sabemos. Tipo, a Amazon não sabe onde é que vai parar. Não sabe. Cada hora é a nossa moda. Por que a Amazon montou um monte de coisa? Por que a Apple montou um banco agora? Não tem nada a ver com o que ele faz. Fazer equipamento, iPhone, montou um banco. Nada a ver na visão de quem olha o nível de consciência 1. Mas quem enxerga o 2, 3, 4, 5 é outro game. E esse game, o empresário tradicional e o cara da economia tradicional não percebe. O investidor tradicional, ele não percebe. E o cara, ele é apego ao negócio dele. Ele não se abre para isso. Então ele fica ali. Não, aqui eu ganho dinheiro. Estou feliz, estou bem. Estou nem aí. Eu tendo meu barco, tendo meu avião, tendo isso. Tudo bem. Cara, mas como é que você impacta? Um novo bilionário, que eu falei, não vai construir essas coisas que todo mundo fez. É um cara que vai impactar um bilhão de vidas. O novo gênio, é um cara que vai... É genial para impactar a vida dos outros. Então é um cara que vai se tornar uma lenda viva. E não uma lenda morta. Certo. Então a lenda viva é o que eu quero ser. Aham. Você já é. Não é porque eu sou gabola, não é porque eu sou... Não, cara. É porque eu genuinamente amo impactar as pessoas. De ajudar as pessoas a subir esse nível de consciência. Se eu ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Mas eu tenho as minhas fórmulas já de ganhar dinheiro após os 50, eu defini isso. Então muita gente diz assim, com 60 eu paro. Meu pijama, velho, não é o pijama da televisão, da minha aposentadoria. Meu pijama é ser essa lenda e o dinheiro trabalhar para mim o resto da minha vida toda. E o dinheiro trabalhar para mim. Se eu não tenho esforço nenhum. Eu estou, sabe? Não é só a renda fixa do banco. Porque a renda fixa do banco e o meu investimento em mercado imobiliário, vendendo casa, eu vou estar sempre precisando gerar caixa da vida dos outros. Ou, sabe? É diferente. Quando o dinheiro é automático, é baseado em capital produtivo, você vai estar impactando vidas, vai estar ajudando as pessoas. E aí isso está voltando. Não é só sobre vender. Não é só sobre vender. É sobre resolver problemas. E isso é que é forte. Porque parece a mesma coisa, mas não é. Então quando você tem esse nível de consciência elevado, você enxerga o que ninguém vê. Você consegue olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém vê. Igual você fez com o médico. Igual que eu fiz com o médico. Doutor Dor. Igual que eu fiz com o médico. Nesse sentido, o médico hoje não vai precisar mais vender a mehora. Não vai precisar mais fazer cirurgia. Ele vai ganhar muito mais dinheiro resolvendo a dor dos outros. Total. E tem vários casos desses. Dentro dos níveis que eu falei. Eu falei demais, cara. Não, você deu aula aqui. Você veio para isso. Dentro do caso do médico, ele estava no nível 1 de vender a hora. Ele ia para o nível 2 de empreender. Aí o negócio dele começa a crescer, ele começa a ter capital. Aí ele começa a comprar outras empresas da saúde que tem a ver com o sistema dele. Ele vai jogar o jogo do que ninguém. Eu falo para um pequeno assim. Cara, por que você não... Uma vez um cara de uma clínica. Dizia, João, você me ajuda a apresentar essa empresa para a Rede Dó? Uma clínica até grande. Eu falei, você quer apresentar para quê? Não, eu queria vender minha empresa, eu estou cansado. Eu falei, cara. Por que você não profissionaliza a sua empresa e não compra a Rede Dó? Ele, hã? Ele, hã? Eu digo, sim, por que não? Olha que você... Vamos olhar o seu multi. Ele, o que é multi? Eu preciso diferenciar o competitivo. Não dá para a gente falar sobre tudo aqui. Mas, cara. Você tem um multi aqui. Você faz um negócio que ninguém faz. Você tem uma qualidade. Eu descobri os pontos fortes dele. Eu digo assim, cara. O que dinheiro compra não é problema. Por que você não compra a Rede Dó? Por que ela tem que comprar você? Que pô é essa? Explodiu a cabeça do cara. Ele saiu de uma louco. Aí ele entendeu. Hoje ele ampliou o negócio dele comprando outras empresas. Dentro de um ecossistema. Não é só mais a clínica. Ele entendeu que o negócio dele não era esse. O negócio dele era uma fintech, pô. Era fintech o negócio dele. Não era a cirurgia. Era a fintech. Entendeu? Era a intermediação. É a transação. É o transacional. Da saúde. Da saúde. É esse cara que faz? O cara não tem dinheiro para comprar consulta? Não, não, não. É outra coisa. Tá. E a gente falando de investimento, quanto tempo geralmente demora para a galera sacar o dinheiro de investimento? Na Bossa a gente retorna. Retornou em três anos. Nós temos sete anos na Bossa. Mas só um número médio. 2,8 anos retornou 6,5 vezes o capital. Investido. As investidas. Essa é a média. Essa é a média. Então o cara põe agora, daqui mais ou menos três anos, volta o que ele investiu. Três vezes. Seis vezes. Essa é a média geral? Não, é a Bossa Nova. Não, então é a média geral da Bossa Nova. De quantos investidores tem lá dentro? Investidores ou investidas? Investidores. Investidores nós temos mil qualificados profissionais. Profissionais, né? Porque não é todo mundo que pode investir. Tem que ser, tem que saber, a gente tem que convidar. Sim. Não é aberto. Não é aberto, tem que fazer um curso, tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender. Tem que entender. O cara tem que entender o que é capital. Se o cara quiser hoje pôr o dinheiro na Bossa no final desse podcast, não pode. Não, não. Ele pode se for no crowdfunding, que é regulado pela CBM. Por exemplo, agora, que dia sai esse crowdfunding? Aqui, uns três semanas, mais ou menos. Pois é, acho que não vai, não sei se... Mas olha aí, escreve no seu computador PLATTA, Plata. O nome do nosso crowdfunding. Certo. Plata.com.br. Lá, você pode investir mil reais numa startup. Lá, tem uma oferta... Final de junho está no ar isso aqui. Hã? Final de junho. Então, tem uma oferta lá, não sei se em junho vai... Não sei se vai estar aberto em junho, mas tem uma oferta lá de uma startup brechó online infantil. Certo. Que é repetir o nome. Repetir. Certo. Criança na roupa... Cresce rápida, não usa roupa. Então, pô, ela vende essa roupa e compra outra. Ou compra outra lá, ou ela pode vender lá e comprar lá. Repetir. Tá um crowdfunding. Você pode entrar agora aí, repetir, bota mil reais no seu cartão de crédito, no boleto, no Pix. Então, você começa... Esse é novo na Bossa, não tinha quando eu fui a estar. A Bossa comprou essa empresa. Legal. Então, assim você pode investir. E a saída da pessoa, se a pessoa quiser pegar os mil reais de volta? Não, ela tem que ficar. Tem que ficar. Ela tem que ficar. Quando a Bossa vender a repetir, ela recebe. Ela recebe. Então, não tem prazo. É, tem... Então, prazo determinado, né? Não, a gente diz que em 10 anos tudo pode acontecer. Certo. Inclusive nada. Essa foi boa. Então... É, o investidor tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Ele tem que saber. O mil reais não pode fazer falta pra ele. Não pode fazer falta pra ele. Então, entendeu por que não pode qualquer um investir? Exato. Tem que ter nível de consciência. Senão a pessoa vai ficar brava depois. Aí vai achar. Pô, João, cadê meu dinheiro? Pô, espera aí, cara. Esse dinheiro tá aí, não. Tá capital produtivo. Seu dinheiro tá lá em salário, tá em aluguel. Tá em um monte de coisa lá. Tá no software. A pessoa hoje que quer começar a investir, você recomendaria quantos por cento do patrimônio do dinheiro dela? No máximo 5%. No máximo 5%. Se o cara é muito bom, muito arrojado, 10%. 10%. Que vai pro investimento. É, se o cara for arrojado, tiver outros investimentos. Agora a pergunta é boa. Você, quantos por cento tá investido? 95. 95. 95% investido. Total. Perfeito. É tudo. Eu sou all in. Você é all in. Total. Eu sou all in nesse business porque eu sou capital produtivo na veia. Exato. Então é assim... Quando eu ajudo você, eu tenho uma sensação de energia, porque pra mim dinheiro tem energia. Cara, quando eu ajudo o cara e o cara cresce ou perde, putz, cara, isso não tem... Isso pra mim é o que vale. Na minha vida toda, assim, assim, eu zerei a vida. Sempre foi assim? Não, isso vem de 10 anos, de 15 anos pra cá. Antes, pra você, o que era energia? O que dava tesão? Energia era ver o lucro. Ver o lucro, né? Ver o lucro, ver o dinheiro pra eu comprar. 5 níveis de consciência, você tava no nível 1 ali. Ah, no 1, cara. Eu queria comprar uma casa de praia, até tem até hoje. Comprar casa de praia, comprar um barco, comprar um avião. Então, eu queria ter coisas. Certo. Hoje eu quero ser coisas. Fazer. Impactar no final da conta. Eu quero gerar impacto. Eu quero gerar impacto. Eu quero ser coisas. Ah, tudo bem, João. É fácil você falar, porque você já tem. Mas, cara, meus filhos de 24, 20, eles querem ser, não querem ter. Eles têm, porque... Fruto do trabalho deles. Mas eles são muito mais impactadores, de verdade, na essência, como legitimidade. E não pra ganhar com isso, os dois. Você pode conversar com os dois, você vai perceber. Que eles querem ajudar os outros. Eles são servidores. Então, já... Pra você ser servidor, você tem que chegar no nível de consciência 5. Quando eu vejo, por exemplo, vocês virarem 24 horas fazendo treinamentos, eu digo, uau, esses caras são servidores. Eu sinto isso, né? Então, é... E eu sinto de poucos, tá? Só pra ficar claro, não tô puxando o saco. Mas eu sinto que vocês genuinamente querem ajudar as pessoas. E isso é muito lindo. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que eu tenho pra minha vida. E eu vejo que meus meninos, mesmo novos, coisa que eu só consegui depois dos 40. O moleque conseguiram com 20 anos, pô. Foi um exemplo arrasta, hein, cara? Puta merda. Isso é muito lindo, cara. Quando eu vejo meus meninos, às vezes, assim... Pai, eu vou numa escola pública, você quer ir comigo? Eu falo, claro. Vou com você. Se estiver numa escola pública, ninguém sabe, não filma nada. Ajudar os caras, ajudar os molequinhos, dar mentoria pro menino. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes? O Davi pega mil livros dele e distribui. Eu também dou. Quantas doações a gente fez? Mas as nossas doações não é aquela doação que passa o pix pra tal... Não. Nossa doação é real. É doação integral. Ou seja, eu tô lá. É a mais difícil ainda que você doar seu tempo, né? Meu tempo, meu interesse. Meu interesse, eu me interesso genuinamente pelo sucesso dos outros. Pelo crescimento empresarial dos outros. Agora, quando eu vejo um cara que só quer o dinheiro, eu me afasto. Tipo assim, o cara me manda um pix, tô passando fome. Cara, isso não... Não faz sentido. Isso não faz sentido. Cara, cara, eu tenho um projeto assim, quero fazer isso, eu tô fazendo tal coisa, eu dou o direcionamento pra ele e vai, né? Porque hoje em dia é muito difícil o acesso. Apesar de a gente estar disponível nas redes sociais e tal, mas é difícil o acesso. É difícil você sentar aqui, esse papo, uma hora e meia aqui, conversando. É difícil pra caramba. É difícil. É difícil a gente estar tentando marcar uma reunião. Qual? É difícil. Então, as pessoas têm que entender que isso vale muito, né? Por isso que eu valorizo muito mentoria dos outros. Eu participo de mentoria de todos vocês. Vou gratuitamente e genuinamente com vontade de fazer aquilo. Mas por que que eu faço isso? Porque eu sei, cara, como é importante você ter um mentor. Eu sei como é importante, porque eu não tive. Hoje, se eu tivesse, lá na minha época, se eu tivesse um mentor, eu não teria quebrado lá atrás. Se eu tivesse um mentor, eu não teria ido pro lado errado. Você tava no quinto nível de consciência mais rápido, igual seus filhos estão. Meus filhos estão, por causa do exemplo. O que que são uns três a cinco pilares que você faz de propósito com os meninos pra eles poderem chegar nesse nível mais rápido? Desafio. Eu não concordo, eu sou antagonista o tempo todo. Isso gera um pouco de insatisfação neles. Ah, sempre negativando eles. Não é negativando, mas provocando. Contrapontos. Não, eu não sou, cara, eu não invalido. Isso não vai dar certo, eu não falo. Certo. Mas por que isso? Eu sou um perguntador. E o mentor, pra mim, é o cara que faz perguntas, não é o cara que dá caminho. Perfeito. Eu sou um pai mentor. Eu sou um pai perguntador. Certo. Cara, tu já viu isso aqui? Será se isso aqui, não sei o quê? Pô, rapaz, mas tu não concorda com nada? Não, não é isso. Então, eu sou, isso é uma coisa que eu faço de muitos anos atrás. Perfeito. Eu nunca dou nada. Nunca dou nada fácil. Davi, outro dia, tava querendo comprar um carro, precisava de algum, pra completar. Não conte comigo. Não vou dar. Não dei. Aham. Não deu. O que que aconteceu? Se virando pra comprar. Ô, Keper, meu pai fez um negócio interessante comigo. Quando eu nasci, meu pai não tinha condição financeira boa, sabe? Era bem simples as coisas e tal. Aí, de acordo com o que eu fui crescendo, meu pai foi enriquecendo. Não no nível da gente aqui, mas conseguiu construir patrimônio. Vivo de aluguel, de renda passiva. É liberdade financeira. Ele é feliz. Ele é rico. Meu pai, ele vive melhor que muita gente que é muito rica. Vive bem melhor. Viaja com a minha mãe todo mês e tudo mais. E aí, eu lembro que eu pedi as coisas pro meu pai. Meu pai nunca falava não. Ele falava assim, ó. Pai, quero comprar um tênis. Quanto que é? Cem reais. Ele pegava cinquenta e falava assim, ó. Eu tenho dinheiro. Me mostrava. Só que eu não posso te dar. Vou deixar cinquenta aqui em cima da estante. Tá aqui. Quando você voltar com os outros cinquenta, esse cinquenta é seu. Você vai comprar seu tênis. Seu pai é um sábio. A vida inteira ele fez isso, cara. E eu sou muito grato. Ou seja, te desafiou, cara. E desafiou. Te desafiou. Te provocou. E não foi dizer assim, vai lá, meu filho. Tá bom, meu filho. Eu te dou. Ele tá educando um monstro. Ele tá educando. Quando ele faz isso, ele educa um cara acomodado. Um cara que vai esperar sair da faculdade pra ver o que vai fazer. Porque tem a família, tem a casa. Tá tudo ali, ó. Comida. Tudo fácil. Então, você pode ver que os caras que são de sucesso, eles foram incomodados e insatisfeitos. Eles são incomodados até hoje. Então, essa é uma regra muito importante no pai. O pai, muitas vezes, sem saber, diz assim, pai, vamos jogar futebol comigo. O moleque fala, né? O pai vai ter que trabalhar. Aí, na cabeça do criança. Ter que, obrigação. Então, tem pequenas coisas que vão gravando na cabeça do moleque. Que eu, lá em casa, sabendo disso, fiz tudo diferente. Então, um, você desafiava os meninos. Desafiava. Cria um ambiente de discussão, de problemas. Sempre perguntando, questionando. Questionando. Perfeito. Perguntador, mentor. Cria um ambiente de perguntas e para discutir problemas. Os pais, geralmente, escondem os problemas dos filhos. Aí, eu trazia pra mesa. O que vocês acham disso? Eu não sei o quê. Colocar isso pra pensar. Botar o moleque pra pensar. Às vezes, vinha ideia onde você nem imaginava uma sacada boa. O moleque tem sacada porque tá com a cabeça fresca. É. Não tá enviesado em nenhum pensamento. Não tá enviesado. E aí, vai. Pensa simples. Criança pensa simples, né? Genuíno. Genuíno. Quando você ia trabalhar, você levava eles pra participar? Palestra, mentoria? Davi gostava mais do que o Tel. Tanto é que Davi começou até mais cedo que o Tel. Em relação à idade, né? Davi, com 13 anos, já tava em eventos de empreendedorismo. Ia pras palestras. Ele foi no Shark Tank. Ele foi no Shark Tank. Foi investido na época ou não? Não. Recebeu não. Você achou bom ou ruim ele ter recebido? Muito bom. Quando ele me ligou dizendo, pai, perdi. Uhul. Eu dei uma gaitada no telefone. Por quê? Eu tô chorando e tu tá rindo. Ele e a mãe dele chorando e eu indo, me divertindo, comemorando. Por que você tá rindo? Porque, cara, nada é mais educador que o não, irmão. Você recebeu um não, sua vida vai mudar daqui pra frente e mudou. Mudou. Nada é mais educador que o não. Um soco na boca do estômago ensina o que... É um MBA. Um não é um MBA. O cara que só recebe sim, pode ter certeza. Quando ele levar a porrada mais velho, ele cai. Pum. Depressão, caceta, problema. Meu, duvido você derrubar o Davi. Duvido. O moleque com aquela idade... Ele tem 22. Davi é um monstro de resiliência, de antifragilidade. O nome já diz Davi. Ele é antifrágil pra caceta. Davi, meu, Davi teve hater. Davi teve tudo. Davi passou por um monte de coisa e o Theo também. Então, eu criei os filhos pro mundo. Eu não quis mudar o mundo pros meus filhos. Eu nunca dei... Eu nunca dei coisas pro meu filho que meu pai não me deu. Eu sempre ensinei coisas que meu pai não me ensinou. Certo. Sacou? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. E sua filha, o casamento, você vai dar ou não? Ah, porra, sacanagem. A Maria é meu xodó, né, velho? É xodózinho, é difícil. Com mulher, pessoal, é mais difícil. Com mulher... Ela sabe o meu jeito, mas a Maria, ela tem uma... Ela também é empreendedora. Ela é empreendedora. Cara, a Maria, vou te falar o seguinte. A Maria deve ter, sei lá, 20 mil seguidores. 20 mil. Não sei se mundo de internet é nada, né? Cara, ela trata os 20 mil como se ela tivesse 20 milhões. Ela se porta como se ela tivesse 20 milhões. Então não vai ter. Ela tem uma capacidade de engajamento com essas meninas. Lá em casa não para de chegar a caixa de produtos, de marcas querendo ela. Então, a Maria, ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Ela é melhor que o Theo e o Davi juntos. Ela é muito poderosa. E, assim, pelo fato dela ser poderosa e bem resolvida, ela não me pede nada. Dificilmente a Maria... Pai, me dá tal coisa. Mas, assim, eu... Confessar aqui, assim, a Maria tem mais facilidade. Teve mais facilidade do que o Theo e o Davi teve. Então, não é que eu sou bruto, rígido com ela. Eu seguro um pouco. Mas, lá em casa, eu percebo que, com os dois meninos, a minha mulher, a Cris, foi mais malevolente. Foi mais mãezona. E, com a Maria, eu sou mais paizão e a mãe é mais dura, sabe? Então, a gente equilibrou bem lá em casa isso. Mas, é óbvio que eu vou dar a festa de casamento dela. Óbvio. É óbvio que eu vou chegar para o moleque e vou dizer assim, o que você tem? Não é que você tem de dinheiro, não. Mas, quem é esse moleque? Se o moleque for mais inteligente que ela, ela casa. Se o moleque for mais burro que ela, ela não casa. A Maria, ela foi criada não para ser submissa. Ela foi criada também não para ser dominadora. Porque mulher tem que ter seu lugar. Mas, a Maria foi criada para não ser dependente de homem nenhum. Mas, como mulher. Certo. E não como, ah, mulher dominadora, esse negócio de feminino. Virinho. Virinho, nada disso. Ela é feminina, no lugar de esposa, mas ela não vai ser dependente de ninguém, porque ela vai ganhar o próprio dinheiro dela. Então, é nessa linha que eu estou indo com a Maria. A gente diz, Maria, eu não quero você, dona. Porque você vai terminar tendo, não casando. Porque, quem é o homem que vai querer casar com a mulher poderosa? Difícil, né? É. Poderosa, empreendedorismo, nem tanto. Mas, se for dominadora, mandar. Dominadora, difícil. Difícil. A mulher tem que ter o lugar dela. Não tem nada. Assim como o pai tem o lugar dela, o avô. Tem que ser complementar, né? Totalmente complementar. Então, assim, não pode ser uma bestona, né? Mas, também, não pode ser muito dominadora. Então, a Maria tem esse equilíbrio, poderosa, no sentido do que ela quer da vida. Eu fui almoçar com ela ontem, ela disse, eu perguntei um negócio para ela, e ela, pai, o que você acha disso? Aí, eu, uau. Tipo assim, a pergunta que ela me fez, a pergunta, putz, a minha resposta podia direcionar a vida dela, sabe? Aham. Aí, eu, eu não vou te responder. Ela, por quê? Porque vai te direcionar. Eu quero que você descubra. Aí, hoje de manhã, ela falou assim, já sei meu caminho. O que você acha disso, disso, disso? Aí, eu perguntei. Aí, eu fiz uma pergunta em cima da resposta. Ela falou, eu já pensei nisso. A situação é essa, essa, essa. Eu digo, uau. Você está fazendo seu trabalho certinho? Pô, cara. Então, funcionou, tá ligado? Funcionou. Então, é isso. Eu acho que o pai, ele tem essa preocupação. Outro dia, um pai chegou para mim e disse assim, João, o que é que eu faço? Meu filho não sai do videogame. Eu disse, por que que ele não sai do videogame? Não sei, que ele adora, só fica lá, o tesão dele é o dia todo naquele negócio daquele videogame. Viaja, já, você já viajou com ele? Já. Quando ele chega lá, ele pega e fica jogando. Eu perguntei, o que você faz fora, o que que você faz fora do videogame, melhor do que o videogame para ele? Hã? Tudo. Leva ele para a Disney, leva o não sei o que. Eu digo, isso não é isso que ele quer. Ele não tem felicidade fora. A felicidade dele é o jogo. O videogame é a fuga. É a fuga. Mas eu não falei fuga para não... Aham, claro. É porque tem coisas que você não precisa falar, né? Você dói, né? Para quem não teve um pai como o Kepler, o que que você aconselharia? Eu aconselharia você aprender a jogar o videogame e entrar no mundo do menino. Não, para quem não teve um pai igual o João Kepler. E que o pai talvez não deu o melhor treinamento possível. Essa pessoa hoje talvez está um pouco perdida, um pouco frustrada. Você primeiro que você está aqui, você já é diferente. Você está ouvindo um podcast até o fim. Exato. Então você já é diferenciado. Você já tem informações aqui que você não tem na escola. Você nunca vai receber em lugar nenhum. Então para começar você já é diferenciado. Então o que é que eu conselho você, cara? Não esperar por ninguém. Não botar culpa em ninguém. Não esperar pelo teu professor, por alguém te dar algo. Porque esse negócio de esperar, essa esperança, não é do verbo esperançar. Não é esperar, cara. É claro que Deus te ajuda. É claro que você tem que orar, tem que rezar. Mas, cara, você tem que buscar. E como é que você busca? Você tem uma parabólica de problema e tenta resolver a solução. Então, como? Olhando além da cerca. Você olha para o seu vizinho. Você mora em casa. Olha a cerca do seu vizinho. Olha para o lado lá. O que você vai ver? Você vai ver sempre defeito. A casa não está pintada. A grama está alta. Você já pensou em oferecer para ele pintar a casa dele ou cortar a grama dele? Não. Por que não faz isso? Vai ganhar dinheiro. Por que? Você ganha dinheiro fazendo o quê? Resolvendo o problema dos outros. Seja o que for. Então, o conselho que eu dou para os meninos que não têm pais é não é onde você está, mas é para onde você pode ir. Não é o seu ambiente. É para onde você pode ir. Então, regra número um. Mude seu ambiente. Mude de amigos. Como eu vou mudar de amigos? É guarde seus amigos no coração e na cabeça para sempre. Seja grato a eles. Agora, não são eles que vão te levar para o próximo nível. Não são esses amigos. Mude de roda. Visite. Participe. Veja vídeo. Veja filme. Cara, tente expandir a sua cabeça. Porque quando expande, você não volta. Então, tente ver coisas que você nunca viu. Começa a ler coisas que você nunca leu. Começa a falar de coisas que você nunca falou. Começa a se interessar pelas pessoas genuinamente. Começa a entender isso. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai te ajudar a você crescer como pessoa. Já que o seu pai não te direcionou para isso. João, mais uma hora de papo. Obrigado aqui por ter compartilhado. Para a gente poder finalizar. A próxima vez, eu vou combinar a cor da camisa. Fechou. Você tem seu podcast ou não? Tenho. Tenho um podcast. É um programa na Jovem Pan. Chama Papo com o Anjo. Você entra no canal da Jovem Pan. Seja no Panflix, no YouTube, Spotify. Qualquer lugar da Jovem Pan. Na TV. É um programa de 25 minutos. Chama Papo com o Anjo. Eu entrevisto pessoas. Você tem que ir lá. Vamos lá. A gente vai lá. A gente vai lá. E qual que é a mensagem final que você deixa para a galera aqui? Amigos, depois de tudo que foi falado aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Além de você estudar muito, eu queria dizer que só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona. Se você não praticar, você fica só vendo, estudando. Você vai ser um eterno planejador. Eterno pensador. Você tem que ser executor. Você tem que executar e errar. Errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Então, sua prática é capaz de te mostrar como tudo funciona. Perfeito. Tem um vídeo falando disso no YouTube. Falando sobre processo e iteração. Que é exatamente isso aí. Concordo 100%. Se você quer começar certo, você não vai conseguir. Você vai começar a quebrar a cara e o problema não é errar. O problema é errar não é a mesma coisa. É insistir no erro, né? Exato. É persistir. É cometer erros novos. Erre muito, erre rápido. Só não repito o mesmo erro. E corrija mais rápido ainda. Boa. E não fique chorando. Boa, Keper. Obrigado demais por esse tempo aqui. Bom demais. Espero que de fato você tenha pegado esses aprendizados aqui. Aplique no seu negócio. E se você gostou do nosso podcast, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no Instagram do Keper e vai mandar um direct. Obrigado pela contribuição. Olha. Como forma de gratidão aí. Mas no Instagram os caras confundem. O Instagram não é João Kleber. João Kleber cai no teste do cara do teste de fidelidade. Aqui é no teste do Valuation. É outro teste. Aqui é o teste do Valuation, não é de fidelidade. É João Kepler com P-K-E-P-L-E-R. É isso aí. João Kepler. Isso é qualquer rede social. Não só Instagram, Twitter, LinkedIn, tudo. Eu sou ativo, tá? Eu que faço. Eu não tenho time, não tenho equipe. Perfeito. Isso não é glória não ter. Tem que ter. Só que eu, eu gosto. Raiz. Eu gosto de fazer. Então eu acordo 5 horas da manhã pra escrever, pra estudar todo dia. Todo dia eu acordo cedinho. Também não tem nenhum problema você acordar tarde, tá? Então no meu caso, o que é que eu faço? Eu faço o meu post. Eu gero o meu conteúdo que eu acho que é importante você ver. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Então você vai lá no Instagram do Kepler agora. Ele vai agradecer por o podcast. E eu respondo. E ele vai responder ainda. Obrigado, irmão. Até o próximo. Até no Panflix, então. Panflix. Você vai lá, hein? Vou. Combinado. Então você vai ter que investir em uma bossa nova também. Vou também. Você tá convidado. Eu tô te convidando. Pode deixar. Tá fechado. Eu tô te convidando.